Invocando a proteção de Deus. Presidente, só para levar uma coisinha antes. O primeiro da pauta é o que o senhor tem entendimento. O primeiro da preferência, aliás, desculpe. Já veio, já está aqui. O doutor Eric, como sempre, muito prestigioso, já fez a medida de identificação. Invocando a proteção de Deus no horário regimental, tivemos um pequeno atraso. Uma vez que, principalmente com o Embarador Joás, tivemos que também participar da sessão do Tribunal de Justiça, em razão da escolha da nova mesa diretora. Cumprimentando a todos os membros do colegiado, o doutor Rodolfo Silva, eminente procurador regional eleitoral, o doutor Aline, que hoje está secretariando os trabalhos. E, através da doutora Aline, eu cumprimento e abraço todos os servidores do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba. Cumprimentando os advogados que estão no auditório, desejando a todos uma boa tarde. como também, da mesma forma, agradecendo e abraçando também a presença daqueles que estamos prestigiando através da Rede Mundial de Computadores, o YouTube. Antes de passar a palavra à Vossa Excelência, me darmos que todos estão de acordo com o ato da sessão pretérita que foi encaminhada à Vossa Excelência. declaro mencionado ao comércio aprovado e passo a palavra a todos os membros do colegiado, como também ao doutor Rodolfo Silva. Iniciando a nossa sessão, a septagésia primeira, sessão ordinária realizada hoje, no dia 11 de novembro de 2020, o primeiro processo da pauta do Embraer do Joás de Lico Pereira É um pedido de preferência. É o número 9 da pauta. Eu estou lançando o meu impedimento e informando, na forma do qual o processo civil, em meu impedimento, ele está vinculado à presença dos advogados da parte interessada. Faço a palavra à vossa excelência e me retirarei da sala, retornando imediatamente após a conclusão do julgamento. Uma palavra com a presidência de Barrojoz e Luiz Pereira. Pois não, presidente. O nono da pauta, recurso eleitoral, origem mogeira, o relator, juiz Arthur Monteiro Lins Fialho, interessado, diretório municipal do Partido Democrático Brasileiro, PDT, advogado Ricardo José Porto, Thiago Leite Ferreira, e assunto cargo, vereador, resiste a candidatura, draft, partido com ligação. Com a palavra, o eminente relator, Arthur. Eu agradeço, senhor presidente. No relatório, eu digo que traço de recurso interposto pelo PDT, órgão de direção municipal de Mogeiro, Paraíba, contra a sentença do juízo zonal que indeferiu o demonstrativo de irregularidade dos atos partidários do mencionado partido, inabilitando para concorrer às eleições proporcionais do referido município. Devidamente intimado para sanar a irregularidade de percentual de gênero, aqui no caso feminino, abaixo do limite legal de 30% das candidaturas requeridas, a aludida agremiação partidária permaneceu silente. Na sentença atacada, o juízo zonal, ao indeferir o DRAP em questão, consignou o seguinte, abro aspas, As informações do cartório eleitoral demonstram que foram requeridos os registros de candidaturas femininas abaixo do limite legal de 30% para o preenchimento do percentual por gênero de registro de candidaturas, resultando no percentual masculino de 71,43% e feminino de 28,57%, em desacordo com a legislação de regência. Fecho aspas. Embargos opostos pelo partido requerente, aduzindo que, abro aspas, o candidato Marco José Miranda espontaneamente formalizou, na data de 26 de 10 de 2020, perante esta zona eleitoral, a desistência de sua candidatura, de modo que atualmente o PDT conta com 13 candidatos, sendo 9 homens e 4 mulheres, o que representa um percentual de 69,23% do sexo masculino e 30,76% do sexo feminino, sanando assim a impropriedade inicialmente apontada. O juiz, ao apreciar os referidos aclaratórios, negou o provimento por não identificar qualquer tipo de omissão, contradição, obscuridade ou erro material na sentença. Em sua peça recursal, o recorrente alega novamente que o candidato Marco José de Miranda espontaneamente formalizou sua desistência e que segue os mesmos argumentos apresentados nos embargos no recurso eleitoral. Sustenta ainda que evidencia-se que a justiça eleitoral tem admitido a correção do percentual de gênero nas chapas proporcionais, enquanto não ultrapassada a instância ordinária, o que retrata exatamente a hipótese em interceptação, visto que a correção ao que estabelece a legislação foi efetivamente observada ainda no primeiro grau de jurisdição, o que não foi considerado pelo magistrado a cor por mero apego ao formalismo processual, que não deve prevalecer em situações desse já é. Fecho aspas. Por fim, requer que esta insurreição seja conhecida e provida para reformar a sentença objulgada e deferindo-se o pedido de registro do DRAP do Partido Democrático Trabalhista para as eleições proporcionais do município de Mugeiro, em 2020. Em estado a se manifestar, a Procuradoria Regional Eleitoral pugnou pelo conhecimento do recurso e no mérito pelo seu provimento, deferindo o registro de candidatura. Então, é esse o relatório, senhor presidente. Senhor presidente, essa palavra eu vou falar. Porém, não. Senhor presidente, agradeço a todos. Senhor presidente, a matéria aqui bosta... Doutor Tiago, só um minuto. Pedi para a Eric habilitar a câmera dos advogados que está desabilitada. O microfone também não estou ouvindo, não. Câmera e microfone estão desabilitados aqui na sessão online. Agora eu já o vejo, doutor Tiago. Vamos ver se a gente consegue ouvir. Senhor presidente, renova os cumprimentos anteriormente feitos, doutor Arthur, eminente relator, a Igreja Corte, Lúcia Presidente do Ministério Público e demais presentes. Este processo, senhor presidente, é idêntico ao que foi julgado na última segunda-feira pela doutora Michelin de Atobá. Naquela oportunidade, a Corte entendeu que a correção dos percentuais de gênero, ainda na instância ordinária, ou seja, ainda não inaugurada a instância especial, era suficiente, doutor Márcio, para sanar a desproporcionalidade de gênero prevista no artigo 10, parágrafo 3º, da Lei nº 9.504. E este é justamente o caso dos autos. Também, eis que um candidato, logo após a aprovação de sentença que indeferiu o DRAP, espontaneamente requereu, um candidato do gênero masculino, requereu a desistência da candidatura, adequando-se, assim, o percentual de 69,23% para o sexo masculino e 30,76% para o sexo feminino. Então, desta forma, sendo regularizada esse percentual ainda na instância ordinária, ainda em primeiro grau de jurisdição, e forte nos precedentes desta Corte e do Tribunal Superior Eleitoral, que é possível essa correção, desde que não ultrapassada a instância ordinária, é que se requer, eminente relator, o provimento do recurso, de modo a se deferir o DRAP do PDT no município de Mojeiro para as decisões proporcionais de 2020. É o que se requer. Agradeço a vossa excelência. Passo a palavra ao eminente relator do doutor Atul. Agradeço, senhor presidente, agradeço, doutor Tiago. A matéria é muito simples, já conhecimento da Corte. Trago meu voto na mesma linha do pronunciamento ministerial, pelo provimento do recurso, para deferir o pedido de registro demonstrativo de regularidade dos atos partidários do PDT de Mojeiro, habilitando para as eleições proporcionadas de 2020, tendo em vista que, ainda nas instâncias ordinárias, foi corrigido o percentual mínimo da cota de gênero. É assim como eu voto, senhor presidente. Alguma divergência? A matéria é bem conhecida da Corte. Então, proclamo o resultado. Deus prometo ao recurso, o sistema do voto relator e ao livro, para ser ministerial. Posso ser essa reaumenta, por favor? Por favor. Recurso eleitoral, resiste candidatura, DRAP, eleições de 2020, não atendimento aos percentuais de gênero das candidaturas requeridas, adequação posterior em sede de embargos, em deferimento, em resignação, constatado o atendimento aos percentuais, reforma da sentença, recurso provido. Com a renúncia de candidato dos sexos masculinos, fazendo adequar os percentuais de gênero exigidos pela lei, ainda na instância de primeiro grau, o provimento do recurso para o deferimento do DRAP é medida que se impõe. Provimento do recurso, deferimento do registro. É assim como eu volto. Obrigado, embaçador Joás. O segundo pedido de referência é o primeiro da pauta. Temos um pedido em vista da eminente Luísa Michelin, que já roubava. Precisa ver se é para o voto hoje ou para o Michelin? Eu vou esgotar o prazo regimental, presidente. O primeiro da pauta, a ilustrada relatora, irá esgotar o prazo regimental. O terceiro é o quinto, o solicitante é Allan Kardec Lopes Mendonça Filho. O quinto recurso eleitoral, a Líder Braz dos Santos, relator do Rio da Ferreira Ramos Júnior, interessado na Uri Ferreira da Costa, recorrente de Sando, Adriano Esposa dos Santos, advogado Rafael Nascimento dos Santos e outros. Assunto, realiza candidatura, candidato, prefeito, eleição majoritária. Dá para ter uma palavra o eminente relator, doutor José Ferreira Ramos, esse é o quinto. Seu presidente, saúdo os eminentes pares, ao doutor Rodolfo, procurador regional eleitoral, aos senhores advogados aqui presentes e a todos que nos assistem através do canal do YouTube. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Sandro Adriano Souza dos Santos, doutor Sandrinho, em face de certeza proferida pelo juiz da 36ª Zona Eleitoral, Catolé do Rocha, que julgou improcedente a ação de impugnação regista de candidatura em face de Laurinho Ferreira da Costa, candidato ao cargo de prefeito de Brejo dos Santos. Em primeiro grau, Sandro Adriano Souza dos Santos, doutor Sandrinho, formou a impugnação regista de candidatura do doutor Laurinho, com fundamento no artigo 1º, inciso 1º, a linha G, da Lei 6490, em razão de rejeição de contas de convênio pelo Tribunal de Contas da União. O juiz Zonal julgou improcedente a ação, assentando não existir no julgamento das contas irregularidade insanável que configure o ato doloroso de improbidade administrativa. Nas razões recursais, o recorrente alegou que, de acordo com a jurisprudência do TSE, não se exige o dolo específico, bastando o dolo genérico. Aduziu igualmente que, embora tenha um juiz a qual assentado que o dolo é a junção de vontade com a consciência, a vontade não é exigível, bastando a mera consciência na medida em que o gestor assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais ilegais. Disse ainda o recorrente que, no caso do convênio que gerou a condenação, não se tratam de vícios formais ou má execução. Em verdade, diz ele, é muito pior, pois não há sequer prova de que o objeto foi executado, razão pela qual o Tribunal de Contas imputou ao recorrido, além de multa de 10 mil, o débito, aliás, do valor integral do convênio de 100 mil reais. Pediu o provimento do recurso para julgar procedente da impugnação e indeferiu o registro de candidatura do recorrido. O recorrido apresentou contra-razões nas quais sustenta, em síntese, que tudo o quanto foi destacado demonstra que a desaprovação referente à prestação das contas do citado convênio não expõe qualquer ação fraudulenta ou em prova do gestor, pois se restringiu a apresentar a deficiência das documentações quando da prestação de contas. Concluí afirmando que, da tomada de contas, do Tribunal de Contas, diz que não é total ausência de demonstração da corrente e regular aplicação dos recursos públicos, mas insuficiência de documentação técnica. o Ministério Público Eleitoral não ofertou o parecer, não sei se vai ofertar agora, e é o relatório sobre o gestão. Obrigado, doutor Zé Ferreira Ramos Júnior. Temos solicitação objetivando o sustento da nação oral do Zé Ministro Advolvado Allan Kardec e também do doutor Lincoln Mendes Lima. Doutor Allan Kardec Advolvado Recorrente. Vossa Excelência Advolvado Recorrente. Sim, excelência. Pois não, doutor Allan Kardec, prazer dizer Vossa Excelência. Vossa Excelência tem o prazo regimental para a sustentação oral. Excelentíssimo senhor presidente, excelentíssimo senhor juiz relator José Ferreira Ramos Júnior, na pessoa de quem cumprimento os demais membros dessa agrega posto eleitoral, excelentíssimo senhor procurador regional eleitoral, excelentíssimo senhores advogados, servidores e demais presentes a esta questão. Boa tarde a todos. É com muita honra presidente que esse meio de advogado atuando diretamente do longínquo estado de Roraima na capital Boa Vista vem sustentar as razões perante essa igreja coxa eleitoral. Dado o brilhante relatório do nobre relator eu vou antecipar aqui a parte do relato que eu faria e inicio destacando que em primeiro grau o Ministério Público Eleitoral também impugnou o hora recorrido pelo mesmo motivo. Ao sentencial feito o doutor juiz do acordo entendeu haver dúvidas sobre a existência de dolo na conduta do candidato e julgou improcedente a impugnação deferindo o registro de candidatura. A sentença excelência data vinha merece reforma. A incidência da causa de ineligibilidade como se extrai do texto legal a linha G depende da presença cumulativa dos seguintes requisitos rejeição de compras relativas ao exercício de cargos ou porções públicas existência de irregularidade insanável que configura de ato doloso da improbidade administrativa e decisão irrecorrível emanada de órgão competente na esfera administrativa. Tais requisitos excelências estão configurados na espécie. O recorrido foi condenado na qualidade de prefeito do município de Breves de Santos teve suas contas julgadas irregulares pelo Tribunal de Contas da União em tomada de conta especial referente ao convênio 584 de 2010 firmado em União e aquele município havendo trânsito em julgado. No que tange ao requisito da existência de irregularidade insanável de configuração doloso de improbidade administrativa vejamos a sua configuração através dos elementos constantes no acórdão condenatório do TCU que julgaram inicialmente a tomada de contas especial e posteriormente o recurso de reconsideração. No primeiro acórdão dos outros julgadores referente ao julgamento da tomada de contas especial ficaram consignadas as seguintes informações. houve ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos. O recorrido sequer se defendeu junto ao TCU quedando-se inerte e decretado que reveria mesmo após a prorrogação do prazo para defesa e nesse ponto eu devo destacar que além da falta de zelo com a coisa pública houve também a própria falta de zelo do recorrido até mesmo com sua defesa. O prefeito sucessor a ele ajuizou a ação contra o hora recorrido com vistas à exclusão do município da situação de inadimplência junto ao CIAF bem como a apuração de crime de improbidade administrativa praticado pelo ex-gestor relativo ao convênio. Em razão da atitude do prefeito sucessor foi emitido relatório pelo tomador de conta especial que concluiu pela existência de dano ao erário no valor integral repassado ao município de 100 mil reais sob a responsabilidade do ex-prefeito Eus Laurinho Ferreira da Costa em razão de irregularidades na execução física que resultou na reprovação das contas do convênio. Além da condenação em débito no valor integral do convênio foi também aplicada multa de 10 mil reais. O débito e a multa não foram pagos persistindo portanto o dano desse acórdão que inexiste nos autos elementos que permitam concluir pela ocorrência de boa-fé ou de outros excludentes de culpabilidade na conduta. Essas considerações que eu faço ressalto são informações traídas do primeiro acórdão do TCU. Posteriormente a isso revel e condenado o recorrido e depois recurso de reconsideração o corpo negado e nessa decisão denegatória estraio os seguintes pontos. O responsável não comprovou a regular aplicação dos recursos e a execução física do objeto do convênio. Em considerações sobre o processo de licitação por inexigibilidade foi destacado na decisão que o contrato de apresentação artística foi assinado antes do julgamento do certame. No tocante à informação de empenho essa não foi acompanhada da ordem bancária tampouco distrato da conta por onde transitaram os valores. Acerca do recibo da peça 36 chama atenção palavras que constam na decisão chama atenção o fato de a região das informações da empresa ser mais escuro que o restante do papel. Em relação às fotos autuadas na forma da peça 37 nada pode ser afirmado visto que ainda existem sinais que possam associá-las em definitivo ao objeto do convênio. Os documentos acostados ao recurso apresentam inconsistência quando confrontados. Isso tudo ressalto está consignado nos dois acórdãos que compõem essa decisão condenatória do TCU. Não se constituem conclusões desse advogado. Em resumo excelências o recorrido não comprovou a regular aplicação do recurso nem execução física do convênio contato foi assinado antes do julgamento de certão e o empenho foi desacompanhado de ordem bancária não foi apresentado extrato da conta bancária por um valor o reciclo apresentado apresentou indícios de montagem e fica a pergunta como não considerar a ocorrência de dólar na conduta do agente com efeito novos julgadores dos elementos destacados na condenação não se trata de questões de natureza meramente formal ou má execução e sim de diversas violações da lei afronta grave os princípios da gestão pública e demonstrações de desprezo com a coisa pública ou se não tira havido nem mesmo a comprovação da execução física do objeto é declarado nos autos dano erário malversação de recursos públicos e que tem a preocupação do hora recorrido em se defender de outra conta pela qual houve impulsão de défico no valor integral do contendo mais muito ao teor do brilhante parecer do Ministério Público Eleitoral pelo nobre procurador regional eleitoral doutor Rodolfo Alves Silva que o nobre relator mencionou que não havia demitido mas eu teria demitido às décadas do julgamento que havia sido marcado aliás poucas horas antes do julgamento marcado na segunda-feira passada então já conto nos autos eu quando ele devendo passou a leitura de apenas dois trechos aqui do parecer em vista de tais premissas destaca-se ser possível visualizar a existência de irregularidade insanável que configurava dolores de improbidade e que transitou ou indugado nos apontamentos assim cabe nesse contexto a auditoria do PSU concluiu pela existência de dano erário no valor integral repassado 100 mil reais sob a responsabilidade do ex-precípio lauripeira da costa em razão de irregularidade na execução física que resultou na reprovação das contas do convênio como já destacado prossegue o novo procurador regional natural ora a imputação de dano erário tratando-se de valor integral do reparto 100 mil reais não há de ser vista como uma conduta por pós negligente adonais o agente sequer recolheu o débito a ele imputado fecha a ato nobre magistrado do egrédio tribunal superior eleitoral dentre os denominados temas selecionados em relação a esse dispositivo do artigo 1º 1º a linha G da lei complementar 64 ele derou o seguinte caracterização de irregularidade insanada configurar dolor de improbidade administrativa e atrai a inredibilidade resta um minuto ok obrigado aqui a trai a inredibilidade prevista nessa linha ele faz o link com essa hipótese aplicação de verbas federais repassadas ao município com o convênio agravo regimental no recurso ordinário número 344 de 178 de 1914 ministro Henrique Neves da Silva destaco que o impedimento pacífico e recente do TSE é no sentido de que exige apenas o dolo genérico ou eventual para a incidência dessa inredibilidade de qual se revela quando o indicador deixa de observar os comandos constitucionais e legais muito obrigado peço o provimento do recurso obrigado pela atenção muito obrigado doutor Allan Kardec passa a palavra para o presidente pelo PRF presidente eu gostaria de eu gostaria de fazer uma correção é que eu no meu relatório aduzi que não tinha aparecido ministerial e de fato existe foto eu preparei foi da sessão anterior estava preparado antes que ainda não tinha aportado o parecer portanto existe sim eu vou fazer a correção do relatório que existe parecer ministerial pelo provimento do recurso feita a correção pedindo venia ao representante do ministério público pela falha doutor Rodolfo doutor presidente boa tarde a todos cumprimento senhor presidente desculpe doutor Rodolfo pelo recorrido doutor Rodolfo só um minuto respeitosamente permite interromper o doutor o doutor está inscrito para falar pelo recorrido doutor desculpe não tenho visto doutor o doutor o doutor o doutor o doutor o doutor votadores venho aqui venho aqui falar sobre doutor nunca agiu nunca agiu de má fé doutor não tem uma condenação de órgão colegiado ficha limpa vida limpa 20 contas aprovadas no tribunal de contas do estado da paraíba é uma senhora biografia poucos gestores públicos chegam com essa altura de 30 anos de carreira com a vida limpa e a vida bem regrada dentro da probidade e moralidade feito isto excelência venho tratar do recurso eleitoral do senhor Sandro Adriano que é o concorrente ao cargo do prefeito adversário do doutor lauri na cidade de prédio dos santos que pugna pela simples homologação das contas julgadas pelo TCU pelo pela tese doutora Micheline do recorrente basta a reprovação das contas no TCU e esta corte não há o que perquirir sobre o que foi julgado simplesmente há uma reprovação há uma imputação de um débito e conclui-se objetivamente sem sem examinar a presença dos caracteres da nota de improbidade sem precisar sobre o dólar do tomás esse caso é diferente dos últimos casos que essa corte julgou o TCU expediu dois acórdãos o primeiro acórdão por um defeito de defesa sem sem a defesa mas o segundo acórdão deixou muito claro o que aconteceu no decorrer de todo o processo de exame seja na fase interna seja na fase externa dessa tomada de contas o doutor o doutor lauri pasme de luxo relator o doutor lauri ele prestou contas no ano que foi realizado o evento aliás no ano seguinte foi prorrogado para que ele prestasse contas em 2011 ele sempre apresentou respostas às indagações do ministério do turismo com quem ele fez com quem ele pactuou o o convênio miraculosamente esses documentos não foram parar dentro da tomada de contas especial isso está reconhecido no acórdão 5085 2018 do TCU o TCU ao examinar o recurso de reconsideração doutor Rogério ao examinar o recurso de reconsideração do senhor lauri ele reconhece que o TCU o TCU não o ministério do turismo deixou de enviar documentos todos os documentos que faziam parte da fase interna da tomada de contas para o TCU para que o TCU examinasse documentos inéditos fotos anúncios de internet cartazes produzidos tudo isso deixou de ser anexado à tomada de contas tudo isso deixou de ser anexado como eu disse o recorrente quer simplesmente que a corte analise objetivamente e não é assim que a justiça eleitoral nem toda reprovação de contas ela leva a inelegibilidade da linha G tem que ser analisado por essa corte cada caractere a presença de cada um dos requisitos protetorais o que é que a segunda câmara do TCU atesta atesta que houve toda a execução financeira e como é que foi essa execução financeira a festa aconteceu em junho contrato assinado em maio a festa aconteceu em junho o ministério do turismo só libera o dinheiro para que doutor lauri pagasse toda a despesa que realizou frente à festa que realizou os dois dias de festa que realizou em dezembro no final do ano então como é que o gestor ele realiza a festa dentro daquilo que foi pactuado e o ministério só libera esse recurso em dezembro daquele ano foram prorrogados ele apresentou dentro do SICOMV ele atendeu todas as recomendações o que é que o ministério diz agora é insuficiente tudo que o senhor tem lembramos nós falamos do ano de 2010 não existe a tecnologia que existe hoje não existe a facilidade o acesso estamos falando de brejo dos santos é a cidade conhecida como a cidade dos doutores mas isso se deve ao trabalho do doutor Lauri é a cidade dos doutores mas ela tem suas limitações em 2010 as limitações eram muitas mas o doutor Lauri realizou a festa e pagou pela festa em tempo posterior por conta do erro do próprio ministério do turismo o acórdão ele não expõe nenhuma ação direta fraudulenta de má fé desonesta do senhor Lauri é bom que fique claro a jurisprudência do TSE exige a demonstração desse ato concreto realizado pelo gestor de provocar o dano de ter má fé desonestidade isso não é exposto pelo contrário o doutor João Augusto Nardes ministro ele assevera no acórdão 5085 2018 que tratou do recurso de reconsideração abro aspas na verdade tem-se como inverossímil a capacidade do gestor de demonstrar que executou regularmente o convênio vez que a conciliação da realização de um evento em junho e sua liberação financeira em dezembro é utópico eu chamo a atenção para esse trecho o ex-prefeito não teve culpa pois o gestor concedente deveria ter verificado previamente a pertinência da liberação dos recursos os argumentos e documentos adicionais carregados aos autos mostraram-se insuficientes ele não descreve a má fé ele diz os documentos mostraram insuficientes mas não impede o que não impede o reconhecimento de parte da dificuldade da comprovação da boa e regular aplicação dos recursos deveu-se a liberação extemporânea dos recursos prometidos pelo Ministério do Turismo toda a narrativa do acórdão ele demonstra que houve a apresentação de fotos de diversos documentos declarações de autoridades que são aceitas como comprovação sempre questões técnicas burocráticas deixaram de ser observadas e por isso o Tribunal de Contas não aceitou a documentação achou insuficiente insuficiente o dolo o dolo ele precisa ser comprovado não basta a presunção esta corte como qualquer outra corte de justiça ela não vai pegar o acórdão do Tribunal de Contas e simplesmente a condenar ela não pode achar que não deve examinar o dolo ela deve examinar o dolo tem que ter elemento concreto da conduta dolosa é o que diz o RESP 314-63 do Ministro Luiz Fux é essencial que se tenha especificado elemento concreto ou mesmo algum ato atribuível diretamente ao ordenador de despesas reveladores da conduta dolosa o que é que o juiz de piso ele registra a crítica à sentença do recorrente é dizer que ele examinou de forma superficial isso não é visto nos autos ele fez o estudo doutor Júnior o senhor tem conhecimento da causa ele fez o estudo sobre o dolo ele fez o estudo sobre a vontade explicou a vontade e a consciência então a sentença ela não merece a reforma o que é que o juiz diz em sua fundamentação a inexistência de boa fé não significa necessariamente a presença de má fé e tampouco permite verificar de modo explícito a existência do dolo sobre a conduta como se sabe o dolo é a junção da vontade com a consciência aquilo que vossa excelência doutor Rogério muito bem explicou em um julgamento na semana passada doutor Lincoln fecha o limite um minuto só um trecho que foi citado eu vou acelerar um pouco aqui mas o juiz ele não vislumbrou a presença dos elementos do dano isso na linha do que o próprio o TCU asseverou o que diz a auditoria do TCU sobre existir uma ação de improbidade eu quero destacar isso pra vossa excelência essa ação de improbidade dita pela auditoria dita pelo Ministério Público e dita aqui da tribuna pelo meu colega que me antecedeu ela foi arquivada por quê? porque não houve demonstração de que houve descumprimento do dever de prestar contas pelo gestor houve a ação de improbidade essa sentença está encartada no ID 14651894 está demonstrando que não houve não houve não deixou de prestar contas o gestor não houve uma fé está tudo comprovado por isso excelências eu repito o TCU disse o ex-prefeito não teve culpa não teve culpa ele analisou o dolo é diferente dos casos que essa corte já analisou no decorrer dessas duas semanas e é por isso que eu peço o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença boa tarde boa tarde boa tarde a toda a corte destaco de antemão doutor Júnior que esse parecido foi apresentado de fato momentos antes do início da sessão da última segunda-feira quando o processo já estava faltado e não é por isso pela correria a gente está bastante todo mundo tentando atender no máximo no menor tempo possível aliás todas as demandas do eleitoral então as falhas também são da própria PRR quanto ao fato doutora Aline boa tarde em nome de quem cumprimentou os servidores doutor Alman e em nome de quem cumprimentou todos os advogados doutor Lincoln e todos os cidadãos que nos acompanham esse caso de fato é um caso interessante eu vou começar é um pouco de trás para frente da abordagem feita por doutor Lincoln nesse caso aqui a gente não está a corte não está analisando a existência de julgamento em ação de improbidade que é a ação que foi apresentada eu lendo os fatos constantes do julgamento da corte de contas sem me debruçar sobre outras provas eu sendo um membro do Ministério Público eu não teria apresentado uma uma ação de improbidade somente pela ausência de prestação de contas que de fato não se deu mas também pelo mau uso do recurso público pela ausência da devida comprovação dos gastos que foram efetivados então o arquivamento da ação de improbidade que na minha ótica tecnicamente falando aí como ministro do Ministério Público não abordou todos os fatos que foram objeto de análise do TCU não tem qualquer influência no resultado desse julgamento primeiro também porque não se está discutindo aqui eventual condenação ou não em ação de improbidade o que está se discutindo é a existência ou não de condenação pela corte de contas em um julgamento que é de sua atribuição originária uma vez que se trata e não foi discutido aqui não vou me deter nesse detalhe não há questionamento quanto a a pertinência da competência do TCU de julgar diretamente esse caso vou me direcionar então ao ao cerne da questão está se discutindo e foi levantada a tribuna que o recorrido ele tem uma tem uma conduta ilibada de muitos anos e de fato não se está a julgar toda a sua carreira política todo o seu período de administração à frente do município já citado mas está se julgando um fato específico e desse fato específico não se pode fugir e o fato específico que foi bem decantado da do doutor Lincoln efetivamente o segundo acórdão lendo aqui com bastante calma ele traz de fato que efetivamente ocorreu e mostra efetivamente que o recurso merece provimento para o indeferimento do do registro candidato eu vou permitir a vossas excelências ler um trecho do acórdão de segundo julgamento do recurso de reconsideração onde fica mais plasmado o que efetivamente ocorreu e por que não ocorreu ou por que foi mantida a irregularidade pela corte de contas no item a partir do item 7.2.4 do acordo em questão no documento no ID 623-6897 quanto ao processo abro aspas quanto ao processo de licitação por inexigibilidade 1-2010 peças 33-34 deve-se notar que ele foi autuado em 10 de maio todos os interessados retiraram a dita no dia 10 de maio no dia 1º de junho foram elaborados o relatório parecer da CPL parecer jurídico o termo de homologação e adjudicação a retificação do contrato foi publicada dia 15 de outubro de 2010 sendo que o contrato particular de apresentação artística da página 19 e 20 da peça da peça 34 foi assinada em pausa dos férios no dia 17 de maio logo antes do julgamento do sertane as páginas 24 e 25 da peça 34 consta extrato de contrato subscrito em 1º de junho por fim a ordem de serviço assinada pela recorrente do dia 17 de maio assim resta evidente que as datas de alguns documentos são conflitantes e trazem sérias dúvidas acerca da fidedignidade do sertane esse é o primeiro ponto que eu chamo a atenção do senhor julgador continua o acórdão no tocante a informação do empenho essa não vem acompanhada da ordem bancária tampouco do extrato da conta por onde transitaram os valores acerca do recibo de peça 36 chama atenção o fato de a região das informações da empresa ser mais escuro que o restante do papel o referido documento é de 15 de dezembro de 2010 mesma data do empenho em relação são as fotos autuadas na forma da peça 37 nada pode ser afirmado visto que inexistem sinais que possam associá-las em definitivo ao objeto do convênio as declarações segundo o entendimento uniforme desta cor de contas não tem o condão de atestar a regularidade daquilo que se afirma existe a necessidade de que outras provas mais robustas confirmem aquilo que está sendo falado fecho aspas em relação a essa passagem então senhores julgadores o que a cor de contas efetivamente reconheceu e corroborou apenas em relação ao acordo anterior que no acordo anterior de fato o gestor não apareceu e aí foi simplesmente imputado o julgamento irregular e quando entra com recurso de reconsideração existe toda a discussão sobre a prova que foi trazida e essa prova não foi acolhida para afastar a imputação de irregularidades o que se disse é que o gestor não cumpriu o seu dever de prestar contas e isso acarreta de fato um reconhecimento de irregularidade do gasto o gasto ocorreu e não existiu da parte do gestor o encaminhamento ao órgão da curta de contas e prova o suficiente que aquilo efetivamente ocorreu que o gasto efetivamente ocorreu chama a atenção dos senhores e isso não é incomum de que esse gasto teria ocorrido aproximadamente entre maio e junho do ano em questão e o recurso só foi liberado em dezembro daquele ano então infelizmente por mais que o recorrido tenha uma vida sem mácula na sua questão administrativa isso é algo fora de todo contexto na realidade o gestor sequer ele poderia realizar um gasto sem ter a disponibilidade orçamentária para assim proceder e fez a princípio o gasto tanto que o dinheiro foi pago lá na frente agora se o recurso foi efetivamente e corretamente aplicado isso não restou demonstrado pelo gestor junto a curta de contas e não há dúvidas em relação a isso que esse fato ele sim é uma irregularidade insanável que de fato se amolda a uma conduta tipificada ou descrita como um ato de improbidade administrativa e também não há qualquer questionamento quanto o dolo a sentença busca talvez por conta de fato do histórico analisar entrar nos detalhes em relação ao dolo como se estivesse julgando uma ação de improbidade administrativa que não é o caso a função da justiça eleitoral quando se analisa o julgamento da curta de contas é fazer a subsunção daquilo que está descrito no acordo da curta de contas como eventual adequação a um ato doloso de improbidade administrativa e configura uma irregularidade insanável diante da leitura que não está se analisando a percussiência para se aplicar uma 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 penalidade de dentre aquelas que estão estampadas na lei de improbidade administrativa então existe essa diferença de pontos de vista tanto quando se analisa a mesma conduta no âmbito da curta de contas com a análise da mesma conduta aqui pela justiça eleitoral e análise dessa mesma conduta sob outra regra probatória também quando o julgamento tem alguma ação de improbidade administrativa se fosse o caso então para a justiça eleitoral e na ótica da PRE esses elementos são suficientes sim para demonstrar a ocorrência dos requisitos que caracterizam a ineligibilidade razão pela qual reitero para ser escrito no sentido de ser provido recurso e indeferido o registro do recorrido Obrigado doutor Rodolfo retorno a palavra ao ministrado relator Senhor presidente conforme se infere dos autos Laurinho Ferreira da Costa ex-prefeito do município de Brejo dos Santos na gestão de 2009 a 2012 teve instaurada contra sua pessoa uma tomada de contas especial pelo Ministério do Turismo em razão de irregularidades na execução e na prestação de contas do convênio 584-2010 celebrado entre a referida municipalidade no valor de 105 mil reais referido convênio tinha por objeto incentivar o turismo por meio do apoio à realização do projeto intitulado São João antecipado de Brejo dos Santos por meio do acordo 4.187 do TCU segunda câmara julgou irregulares as contas do recorrido condenando ao ressarcimento da quantia de 100 mil reais com aplicação de multa prevista no artigo 57 da lei 8443-92 do valor de 10 mil reais o juízo de primeiro grau julgou em procedente a impugnação aduzindo em síntese a inexistência de boa fé dizendo ele a inexistência de boa fé não significa necessariamente presença de má fé aspas para a afirmação do magistrado pois bem dispõe o artigo primeiro a linha primeira a linha inciso primeiro a linha G da lei complementar 6490 em verbis diz o seguinte são inelegíveis para o mesmo cargo os que tiveram suas contas relativas exercícios de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa não obstante a decisão recorrida não tenha visualizado no acordo do TCU como falado pelo advogado da tribuna a prática de ato doloso de improbidade administrativa o qual julgou irregulares as contas entendo que os requisitos do artigo primeiro inciso primeiro a linha G da lei 6490 exige um estudo em profundidade sobretudo considerando o fato de que a jurisprudência do TSE exige no caso tão somente o dolo genérico e não específico na linha da jurisprudência do TSE compete ao tribunal de contas fiscalizar e julgar as prestações de contas de prefeito relativas a convênios que envolvem repasse de recursos federais ao município e as contas estaduais fiscalizar e julgar as prestações de contas de convênios relativas a repasse de recursos estaduais precedente agravo regimental São Paulo relatoria do ministro Tarsísio Vieira de Carvalho passa o exame dos acordos do TCU TCE TCU inicialmente através do acordo 4187 de 2017 segunda câmara de 16 de 17 ao analisar tomada de contas especiais instaurada pelo ministério do turismo em desfavor de Laurir Ferreira da Costa julgou irregulares as contas do ex-prefeito do município de Berge dos Santos cuja emenda é a seguinte tomada de contas especial não aprovação da prestação de contas ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos revelia contas irregulares com débito e multa e diz no primeiro ponto a ausência de comprovação da regular aplicação dos recursos transferidos mediante convênio importa no julgamento pela irregularidade das contas na condenação em débito e na aplicação de multa eu extraio do voto do relator os pontos que mais interessam e em aspas começo a discorrer disse o relator para a execução do convênio 0584-2010 tendo como objeto incentivar o turismo por meio do apoio a realização do projeto intitulado São João antecipado de Berge dos Santos foram transferidos recursos federais ao município de Berge dos Santos no exercício 2010 no montante de 100 mil reais cuja regular aplicação não foi comprovada pelo então prefeito seu Laurinho Ferreira consoante exame empreendido pelo concedente que pugnou por irregularidades na execução e na prestação de contas do prefeito do referido ajuste aliás remetido o processo ao tribunal a unidade técnica promoveu a citação do ex-prefeito que compareceu a usar o meio de advogado regularmente constituído solicitando dilação de prazo para apresentação de defesa bem como arguindo a necessidade de análise quanto à jurisdição do presente tribunal visto que o ofício é proveniente do TCU do Rio Grande do Norte já a prefeitura de Berge do Cruz pertence ao estado da Paraíba portanto deverá ser sabatado pelo TCU na seccional da Paraíba no item 3 diz o EIN do ministro após concedida a prorrogação solicitada o responsável deixou transcorrer em NALBES o prazo regimental para o recolhimento do débito apurado dos autos ou apresentação das alegações de defesa com respectiva documentação apta a comprovar a legalidade na aplicação dos recursos federais no 4 tendo em vista a revelia do responsável a unidade técnica propõe em síntese o julgamento pela irregularidade das contas a condenação em débito e a aplicação de multa ao ex-prefeito no 5 a revelia ante o dever legal de comprovar a boa e regular utilização dos recursos públicos autoriza desde já o julgamento das presentes contas vou ao 10 em reforço as conclusões quanto a responsabilidade do ex-gestor e a pretensão punitiva esclareço que a primeira se deu em absoluta sintonia com os elementos existentes nos autos em especial porque o ex-gestor não se dignou a comprovar por meio do envio de documento documentação pertinente consoante termos do convênio a boa e regular aplicação dos recursos federais que eles foram confiados e conclui ante o exposto acolhendo a proposta da secretaria de controle externo do estado do Rio Grande do Norte voto porque seja adotada a deliberação que ora submetam esse colegiado em seguida o TCU ao examinar o recurso de reconsideração interposto pelo recorrido por meio do acordo 5085-2018 também da segunda câmara manteve a decisão que julgou as contas irregulares cuja emenda restou consignado sumário tomada de contas especial convênio incentivo ao turismo ausência de comprovação da aplicação regular dos recursos irregularidade das contas débito multa recurso de reconsideração documentação insuficiente para comprovação da execução física do objeto negativa deprovimento socorro mais uma vez dos termos do voto do relator ministro João Augusto Ribeiro Nardes quando diz aprecio o recurso de reconsideração interposto por Laurinho Ferreira da Costa ex-prefeito do município de Brejo dos Santos que julgou irregulares as suas contas condenando em débito e aplicou-lhe multa em razão de irregularidade da execução e na prestação de contas do convênio 584-2010 celebrado com a referida municipalidade no valor de 105 mil reais tendo por objeto incentivar o turismo por meio do apoio a realização do projeto intitulado São João antecipado de Brejo dos Santos no 3 ele diz o responsável não comprovou a aplicação regular dos recursos e a execução física do objeto do convênio regularmente citado e tendo sido revel não justificou as ressalvas técnicas apontadas na nota técnica de reanálise de autoria do Ministério do Turismo ratificada pela nota técnica de análise financeira contrariando assim o previsto no plano de trabalho aprovado no citado convênio e vem os pontos relatório de cumprimento do objeto relatório enviado não está de acordo com o modelo exigido disponível no sítio do www.turismo.gov.br no B relatório de execução físico-financeira o relatório apresentado não apresenta os itens referentes à contratação das bandas musicais constantes no plano de trabalho aprovado no C diz realização do evento as fotografias encaminhadas não trazem qualquer identificação do evento da cidade e da data da sua realização no D apresentações artísticas e musicais além de não trazer identificação do evento as imagens encaminhadas ao órgão concedente tampouco traz identificação das apresentações musicais retratadas banda Baby Mel banda forró na pisada banda Gilson e Mania banda Anísio Júnior e banda forró Cavalo de Paulo no E itens de infraestrutura as imagens apresentadas não são suficientes para comprovar a execução dos itens de infraestrutura constantes no plano de trabalho sanitários químicos iluminação sonorização palco e gerador no F declaração de realização do evento não foi encaminhada ao órgão concedente no G declaração de exibição do vídeo institucional a declaração encaminhada ao órgão concedente não informa se foi ou não exibido o vídeo há apenas os dizeres nada a declarar o que denota que não houve a exibição e lá e mais na frente no item 4 ele diz nessa oportunidade o recorrente apresenta o recorrente os seguintes documentos visando comprovar a regularidade na aplicação dos recursos federais cópia do processo licitatório declaração de empenho recibo fotografias declaração de terceiros e comprovante de pagamento e recebimento a respeito desses documentos diz o ministro extraio dos pronunciamentos da SERU e do Ministério Público junto ao TCU as seguintes impressões primeiro incoerência entre as datas informadas na documentação afeta o procedimento de inexigibilidade de licitação o segundo ausência de ordem e extratos bancários a fim de confirmar a informação contida no empenho três falta de dados nas fotografias capazes de vinculá-las ao objeto conveniado no quatro insuficiência das declarações de terceiros como meio de prova da regularidade do gasto público uma vez que não prova o fato declarado mas tão somente a existência de tais documentos vou ao seis ausência de provas do recebimento efetivo de cachês por parte dos artistas e das bandas contratadas o que não se comprova por meio das cópias da nota fiscal e do recibo emitido por Éden representações artísticas Antônio André Sobrinho microempresa seis considerando a documentação anexada ao recurso não permitiu comprovar a aplicação regular dos recursos propõe a unidade técnica e o MPTCU o desprovimento do recurso continua acompanhando o essencial os pareceres emitidos pelas instâncias precedentes cujos fundamentos adoto como razão de decidir para negar provimento ao apelo contudo no tocante ao aspecto físico a análise das evidências do conjunto probatório dos autos não me permitem concluir pela realização do evento no que se inclui a apresentação de cada uma das seis bandas informadas na proposta de contratação nesse sentido válidas as imputações feitas concedentes que fundamentaram a condenação do responsável transcrita no item 3 desse voto por quanto não foram apresentadas fotografias e outros documentos aptos a comprovar a execução do objeto ante o exposto acolhendo os pareceres uniformes da SERU e do MPTCU voto porque para que seja negado o provimento ao recurso nos termos da minuta de acordo que submeto a consideração desse colegiado veja a riqueza desse voto do eminente ministro do TCU pois bem conforme se verifica do voto do relator o recorrente a fim de comprovar a regularidade na aplicação dos recursos públicos transferidos por meio de convênio com o Ministério do Turismo interpôs recursos de reconsideração perante o TCU no qual apresentou documentação contudo conforme restou assentado no referido acórdão o exame dessa documentação não foi possível concluir pela realização do evento a saber a apresentação de cada uma das seis bandas musicais no município de Brejo dos Santos Ante essa ausência da regular comprovação da aplicação dos recursos o TCU ao julgar o recurso de reconsideração manteve em todos os seus termos o acórdão da segunda câmara que analisou a respectiva tomada de contas retomando ao exame dos pressupostos de ineligibilidade do artigo primeiro cis primeira linha G da lei 6490 pode-se assentar que o recorrido tem contra a sua pessoa contas relativas ao exercício de cargo público julgadas irregulares pelo TCU em razão das irregularidades na execução e na prestação de contas do convênio 584-2010 trata-se portanto de decisão irrecorrível do órgão competente em relação às quais até a presente data não se tem notícia de decisão judicial suspendendo os seus defeitos resta então a aferição do exame da irregularidade insanável configuradora do ato doloso de improbidade administrativa para fim de incidência da linha G do inciso primeiro do parágrafo primeiro da lei 6490 conforme entendimento firmado pelo Tribunal Superior Eleitoral para que se conclua que a rejeição de contas se deu em razão de irregularidade insanável reconfigurado doloso de improbidade administrativa é essencial que se tenha uma mínima identificação de como a irregularidade teria sido cometida em alguns casos a infração aos comandos legais e regulamentares pode revelar apenas situação culposa e não necessariamente doloso precedentes do ministro Dias Toffoli do ministro Arnaldo Verciano com relação ao dolo não se exige o específico bastando para tal o dolo genérico ou eventual que se caracteriza quando o administrador assume os riscos de não atender aos comandos constitucionais ilegais que vinculam e pautam os gastos públicos com o resto da relatoria do ministro Henrique Neves da Silva assim disse ainda sobre o ponto é relevante destacar as palavras do eminente ministro Luiz Fux quando ainda compunha o superior tribunal de justiça em verbis é ser disso que a má fé é premissa do ato ilegal e improbio consecutariamente a ilegalidade só adquire status de improbidade quando a conduta antijurídica refere os princípios constitucionais da administração pública coadjuvados pela má fé do administrador a improbidade administrativa mais que um ato ilegal deve traduzir necessariamente a falta de boa fé é a desonestidade é um resto 480387 a relatoria do ministro Luiz Fux e eu pinço aqui essa parte final e deixo anotado para no final eu me pronunciar quando ele diz necessariamente a falta de boa fé não necessariamente a partir dessas premissas entendo que estão devidamente demonstrados os requisitos da inelegibilidade do artigo 1º inciso 1º da linha G da lei 6490 vejamos nos termos do artigo 11 da lei 8429 92 constitui a improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viola o intervelho de honestidade imparcialidade legalidade e lealdade às instituições e notadamente deixar de prestar contas quando esteja obrigada a fazer essa conduta é inclusive tipificada criminalmente no decreto 201 barra 67 conforme se infere da própria emenda do acordo da segunda câmara do TCU o recorrido foi considerado revel nos autos de tomada de conta somente quando dá apresentação do recurso de reconsideração perante o TCU é que resolveu apresentar documentos relativos à aplicação do convênio todavia o mesmo não se desincubiu de comprovar a boa e regular utilização dos recursos públicos recebidos pelo município de Brejo Santos o TCU julgado irregulares as contas condenando ao ressarcimento da quantia de 100 mil reais com aplicação de multa prevista no artigo 57 da lei 8443 de 10 mil reais ora sem a apresentação regular das contas não se sabe o valor empregado do objeto do convênio se é que foi empregado algum tampouco se houve alguma quantia remanescente e sua destinação regular e essa foi a conclusão do ministro relator do TCU mesmo após a apresentação de documentos pelo recorrido em sede de recursos de reconsideração vejamos e eu faço questão de repetir no item 10 contudo no tocante ao aspecto físico a análise das evidências e do conjunto probatório dos autos não me permitem concluir pela realização do evento do que se inclui a apresentação de cada uma das seis bandas informadas da proposta da contratada finalmente no tocante ao dolo conforme entendimento do TSE cabe a justiça eleitoral rejeitadas as contas proceder ao enquadramento das irregularidades como insanáveis ou não e verificar se constitui ou não o ato doloso de improbidade administrativa não lhe competindo todavia a análise do acerto ou desacerto da decisão da corte de contas é uma grava regimental no RESP 15243 a relatoria da ministra Rosa Weber de 24 e 17 tem também decisões do ministro Henrique Neves no mesmo sentido e da ministra Maria Tereza de Assis Moura no caso vê-se que o TCU assentou que o responsável foi devidamente notificado no referido processo de tomada de contas especiais mas se manteve inerte tendo sido decretada a sua revelia inclusive o que ao meu entender revela elemento indicativo de que ele assumiu de forma consciente o risco de não cumprir a legislação alusiva ao dever de prestar contas segundo o Superior Tribunal de Justiça ao apreciar a matéria atinente à improbidade administrativa o dolo que se exige para a configuração de improbidade administrativa é a simples vontade consciente de aderir à conduta produzindo os resultados vedados pela norma jurídica ou ainda a simples anuência os resultados contrários ao direito quando o agente público ou privado deveria saber que a conduta praticada a eles levaria sendo despiciendo perquerir acerca de finalidades específicas é um agravo interno no RESP da relatoria do ministro Mauro Campbell de 14 de 10 de 16 a jurisprudência do TSE quanto a caracterização do ato doloso de improbidade administrativa na hipótese dos autos é remansosa confira-se eleições de 2018 registro de candidato agravo regimental recurso ordinário deputado estadual artigo 1º 6º 1º da linha G da lei 6490 rejeição de contas prefeito convênio verbas federais vícios insanáveis ato doloso de improbidade administrativa e vou ao 6 no que tange a caracterização do ato doloso de improbidade depreende-se a presença do dolo genérico do agravante diante da não comprovação relativa a aplicação dos recursos federais a ele confiados além do não cumprimento com sua obrigação constitucional de prestar contas assumindo o risco consciente de sua responsabilização quanto a má gestão dos recursos públicos em afronta aos preceitos norteadores da administração pública agravo regimental o recurso ordinário do Rio de Janeiro a relatoria do ministro Tarcísio Vieira de Cavalho de 26 de outubro de 2018 trago ainda outra jurisprudência que eu peço bem a vossa excelência para não ler porque o voto está disponibilizado e já está um tanto quanto longo e eu continuo na linha da jurisprudência desta cor eu continuo o argumento são mais três acordos vossa excelência tem acesso e eu continuo o argumento do recorrido no sentido de que foi uma mera insuficiência documental técnica e que não houve dolo desonestidade ou má fé de sua parte não se sustenta nos termos da jurisprudência sedimentada o dolo genérico pode ser verificado a partir da assunção do risco consciente de sua restação quanto a má gestão dos recursos públicos ou da ausência da não comprovação relativa à aplicação dos recursos federais a ele confiados além do não cumprimento com sua obrigação constitucional de prestar contas desse modo como a decisão do TCU que rejeitou as contas do recorrido data de 26 de 6 de 18 e não se tem notícia de que o recorrido tenha obtido medidas judiciais para anular ou suspender os efeitos dela forçoso a reconhecer a sua inelegibilidade nos termos do artigo primeiro inciso primeiro a linha G da lei 9504 97 faço um parêntese para dizer que o juiz entendeu que não estava caracterizada que teria agido em tese de boa fé e o ministro Fux na sua decisão diz que o fato de não ter de não ter de ter agido de boa alegando boa fé não significa que não agiu de má fé e também digo que a essa corte e as cortes eleitorais também nós temos uma missão importante de não desqualificar ou amenizar a eficácia da lei da ficha limpa temos que ter esse cuidado no caso em comento como já bem dito o ex-prefeito assumiu todos os riscos ao não cumprir a legislação atinente à matéria então com esses fundamentos excelências pedindo venda pela demora e pelo longo voto em harmonia com o parecer da PRE eu estou conhecendo do recurso e dando provimento para reformar a decisão recorrida e indeferir o registro de candidatura de Laurir Ferreira da Costa candidato ao cargo de prefeito de Brejo dos Santos nas eleições de 2021 e é como voto seu presidente obrigado doutor da Ferreira Ramos Júnior o eminente relator na mesma forma da manifestação ministerial do conhecimento e no mérito pelo provimento do recurso alguma divergência? Presidente eu tenho uma dúvida doutor Ferreira Júnior tem alguma notícia nos autos da evolução de valores? não e ainda que tivesse eu continuaria com o meu entendimento porque ficou bem claro aqui foi a desídia em prestar contas o mais grave doutor Arthur o mais grave que eu vejo em tudo isso é que não está comprovado que o evento de fato ocorreu não está comprovado que aquelas bandas que foram alegadas o que me chamou a atenção foi a narrativa do segundo de fato essas bandas de fato essas bandas se fizeram presentes no evento eu acho que para mim isso aí já seria suficiente pela segunda narrativa pela narrativa do segundo acórdão me surgiram algumas dúvidas mas você está dizendo que as bandas sequer participaram do evento não é isso? eu estou ligando eu não estou dizendo que elas sequer participaram do evento estou dizendo que o tribunal de contas chegou à conclusão de que não tem provas de que houve esse evento e de que essas bandas foram realmente realizaram aquele show do São João apenas isso satisfeito se me permite excelências só para pontuar o TCU nos acordos ele ele recusa as fotos pela baixa qualidade pelo ângulo fechado são muitas essas questões de fotos diz que tem a faixa do evento mas a foto não está bem não está bem feita ele não consegue visualizar naquele naquele ângulo que ela foi retirada em 2010 essa tomada de fotos foi em 2016 mas no evento a foto ele disse que não está de boa qualidade não dá para identificar é isso que eles colocam nessas fotos existe várias fotos de atrações ele reconhece que tem fotos mas ele diz que aquelas fotos não tem um identificador sempre são critérios dessa forma doutor Lincoln com excelência eu até falei no voto também isso existem fotos mas as fotos são imprestáveis então ao julgador não cabe a prova quem faz a prova tem que trazer a prova de boa qualidade para que ela possa ser apreciada eu não estou afirmando que não houve o evento eu estou dizendo que o TCU disse que não ficou comprovada a realização do evento e os documentos trazidos que cabia ao prefeito ter levado foram realmente imprestáveis você tem razão o TCU alega que as fotos não tinha como você identificar se não tem como identificar não ficou comprovado eu gostaria só de tirar uma dúvida do outro relator a prestação de contas ela deveria ter sido feita até quando foi em que ano o fato e a gestão do então prefeito foi até que ano posso esclarecer a cena pode a festa aconteceu em 2010 o contrato foi prorrogado até março de 2011 para que pudesse prestar contas porque o recurso só chegou o recurso o convênio inicialmente ele diz de maio a setembro de 2010 o recurso foi prorrogado inicialmente para poder receber o recurso para pagar a festa já tinha acontecido prorrogado até março de 2011 foi feito o pagamento e a comprovação mediante esse encontro desse gasto o que aconteceu foi que esses documentos prestados em 2011 eles não fizeram parte da DCF documentos que foram prestados sem esclarecimento no decorrer dos anos eles não fizeram parte da tomada presidente pela ordem diz que o ministro Augusto Nardi coloca as dificuldades que o gestor por isso que ele insere no seu voto toda a dificuldade e conclui inclusive responsabilidades apesar de não impor responsabilidade ao ministério ele conclui que havia responsabilidade do próprio ministério mas a gestão do prefeito foi até quando? até 2012 e não houve prestação de contas prestação de contas formal mesmo não houve a prestação de contas via 5.000 ele prestou contas lá senhor presidente senhor presidente senhor presidente senhor presidente é houve prestação não houve prestação de contas nós estamos falando eu não estou não estou nas avenas eu estou falando um caso concreto o show existe dúvida se ele aconteceu ou não não foi prestado conta na realização desse show não foi prestado conta daquele presto daquele valor que foi fornecido ponto não foi prestado contas foi revel apresentou depois que foi emprestado e não comprovou a realização esse é o ponto eu acho muito simples na questão eu fiz um voto longo porque eu fiz questão de transcrever o voto do TCU mas o ponto é só esse não tem nenhuma derivação senhor presidente eu vou pedir de vista senhor presidente doutor doutor Allan Kardec está pedindo a palavra há já algum tempo estou pedindo entrevista doutor Arthur presidente o Allan Kardec com gentileza eu queria se reforçar diretamente ao relator senhor relator a minha intervenção por uma questão de ordem era apenas para que para destacar que a manifestação realizada agora pelo redústria advogada não se constituía em questão de ordem teve praticamente novo tempo para as relações orais o voto de vossa excelência o voto minucioso o voto profundo e teve um outro prazo para fazer a defesa oral e violou inclusive o meu direito de paridade de armas com a outra parte em relação ao pedido de vista eu pergunto a presidência da sessão para quando ficaria a continuação do julgamento tendo em vista que a lei são já é domingo hoje é quarta-feira e nós precisaríamos decidir isso em tempo hábil senhor presidente sem prejuízo do pedido de vista eu gostaria apenas de registrar que eu penso que qualquer membro do tribunal tenha prerrogativa de perguntar a qualquer advogado ainda que se trate de matéria de direito correto doutor Rogério a posição de vossa excelência é absolutamente correta e pertinente todos aguardam após o voto do relator em harmonia com a manifestação ministerial provendo o recurso solicitou solicitou por antecipação o eminente juiz Márcio Maranhão os demais aguardam vossa excelência já tem uma previsão para se apresentar acho que o áudio caiu aqui eu estou ouvindo a previsão para trazer a previsão eu vou fazer de tudo para trazer amanhã respondendo a doutor Allan Kardec o eminente autor de vista para um esforço para trazer amanhã pois não doutor rodo desculpa a intervenção mas era sobre isso como estava sem a informação da previsão de trazer por parte do Márcio aí eu prometi a lembrar mas agradeço então o resultado racial está proclamado pela ordem de preferência pelo recurso eleitoral número 7 temos como solicitando para a apresentação oral o advogado Antônio da Silva Marceiros o processo número 7 o senhor o senhor eleitoral origem da traição a delegada aqui José Ferreira Ramos Júnior recorrente partida social democracia brasileira advogado Renalinson Cavalcantes Marceiros e outros recorrido juízo da 35 zona eleitoral Rio Quinto matéria administrativa uma palavra do ilustrado relator processo número 7 do doutor José Ferreira Ramos Júnior sustentação não né sustentação não né administrativa não senhor presidente matéria administrativa não tem sustentação oral eu posso resumir o voto porque na realidade o que está sendo pleiteado nesse nessa petição é realocação de sessões eleitorais que eu entendo que é o ato discricionário do magistrado que tem condições de levar em conta o melhor funcionamento e eu se a corte não se opor poderia ler a emenda do meu é nossa excelência está devidamente autorizada a lei eminente pois um procedimento dessa natureza não comporta sustentação oral uma vez que é matéria de exatamente a administração da justiça a deliberação do juiz o partido político está contestando o local onde as urnas foram inseridas para no dia da rotação nossa professora tem a palavra e eu ementei assim seu presidente recurso eleitoral processo administrativo locais de votação realocação de sessões eleitorais requerimento formulado por partido político deferimento na origem alegação de insuficiência de transporte e de aglomeração de eleitores no dia da eleição ausência de demonstração logística definida pelo juízo zonal adoção de medidas necessárias a boa acomodação dos eleitores disponibilidade de veículos em número suficiente desprovimento todos de acordo está proclamado o resultado acordo lido e devidamente proclamado o resultado de estação o próximo de falta de preferência é o 17 o 17 doutor Manóvis solicitou a preferência para sustentação oral o 17 recurso eleitoral Campina Grande e origem relator juiz Márcio Maranhão da Adelina da Cina interessado Anelese Mota de Alencar e Mene Greco advogado Bruno Apolinário Farias advogado Manolis Marcelino de Sina assunto registro candidatura cargo vice-prefeito eleição majoritária uma palavra para o eminente relator de sustentação oral seguida pelo advogado doutor Manolis senhor presidente de igreja corte muito boa tarde muito boa tarde também ao ilustre procurador regional eleitoral doutor Rodolfo Silva a doutora Aline Villar em nome de quem saúda os servidores ao doutor Manolis e a todos os advogados que nos assistem e nos acompanham aqui pela pelo sistema YouTube e também no plenário do Tribunal Regional Eleitoral senhor presidente de recurso interposto por Annelise Motalencar Menegueso contra a sentença proferida pelo juízo da 16ª Zona Eleitoral que após apresentação de notícia de inelegibilidade indeferiu o seu registro seu requerimento de registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito do município de Campina Grande inicialmente a recorrente suscita cerceamento ao direito de defesa uma vez que o juízo determinou a intimação da Secretaria de Saúde do município de Campina Grande para que apresentasse informações sobre o vínculo de Annelise Menegueso com o mencionado município bem como comprovação do afastamento jurídico efático acompanhado das respectivas frequências registradas entre junho e outubro de 2020 destaque que o juízo abriu o prazo apenas para o Ministério Público se manifestar sobre os documentos acostados pela referida Secretaria só após os autos retornaram conclusos para a sentença enfatiza contudo que não existe no nosso ordenamento jurídico nulidade sem prejuízo e no caso em apreço houve a juntada em série de embargos declaração de ofício da Secretaria de Saúde a FACISA demonstrando a continuidade cooperativa entre os entes e que o mesmo não tendo acolhido os embargos o juízo ao qual não se surgiu quanto a juntar documentos nessa linha caso esse tribunal também acolha também acolha e promova a devida apreciação dos documentos juntados aos atos nos declaratórios que fazem prova especialmente de que os pagamentos realizados em agosto e setembro referem-se aos serviços prestados em junho e julho pugna pela aplicação da teoria da causa madura julgando-se o mérito do recurso conclui que a recorrente não se enquadra como servidora pública visto que apenas é prestadora de serviços regida pela lei de licitações pelo que não são aplicáveis as disposições do artigo 1º inciso 2 a linha L da lei complementar 6490 no mérito sustento o seguinte 1 a candidata recorrente é prestadora de serviço terceirizada em Campina Grande não subsistindo nessa condição a necessidade de desincompactibilização que trata a legislação a despeito de não obrigatoriedade ou formalização de protocolo com pedido de afastamento em tempo hábil o noticiante a quem completou anos da prova não demonstra o exercício de fato de função pública por parte da candidata conforme afirma a própria sentença a candidata fez prova de que na última na única data em que perdão a candidata fez prova de que na única data em que a candidata esteve na policlínica Zona Leste no período vedado compareceu acompanhada de alunos residentes da faculdade na qual é preceptora como faz prova em contexto a carteira de trabalho assinada pelo referido instituição de ensino convênio entre a FECIS e a Secretaria de Saúde ofício da Secretaria de Saúde comprovando a continuidade da cooperação entre os entes mesmo após o fim da vigência do instrumento formal de convênio declaração em contexto da coordenação do curso de medicina em que a candidata compareceu à policlínica na anunida data 2 de setembro de 2020 acompanhando os alunos residentes em aula prática consta dos autos prova de que os pagamentos realizados em agosto e setembro referência a serviços prestados nos meses de junho e julho ressalta ainda que as inelegibilidades previstas na lei complementar 6490 devem ser interpretadas de forma restritiva não podendo ser utilizada interpretação extensiva para aplicar suposta condição de servidora pública equiparada no caso em análise tampouco para pressuposto serem inválidas as sólidas provas de que o comparecimento de uma unidade de saúde em única data se deu na condição de preceptora responsável direta pelos atos praticados pelos seus internos em razão do contrato de trabalho e jamais no exercício do vínculo público com o município por fim aduz que a supressão da fase de alegações finais e sobretudo a ausência de intimação sobre documentos novos ensejariam indubitavelmente a declaração de nulidade da sentença entretanto enfatiza que este egrégio tribunal considera os documentos os fundamentos de documentos acostados em sede de embargo de declaração para aplicar a teoria da causa amadura e consequentemente reconhecer a desincompactibilização de fato da candidata recorrente e declarar a ausência da inelegibilidade prevista na lei ao final pugna pelo provimento do recurso eleitoral para reformar a sentença e indeferir os termos da notícia de inelegibilidade apresentada reconhecendo-se a ausência da causa de inelegibilidade prevista no artigo primeiro inciso 2 a linha L da lei complementar 6490 deferindo o pedido de registro de candidatura da recorrente ao cargo de vice-prefeita do município de Campina Grande o procurador regional eleitoral manifestou sem parecer pelo desprovimento do apelo mantendo-se o indeferimento do registro de candidatura da recorrente em mesa para julgamento é seu relatório seu presidente como a nós vossa excelência cumprimentando vossa excelência vossa excelência tem um grado regimental para a apresentação oral e não lhe dá recorrente presidente agradeço a vossa excelência saúdo todos os membros deste tribunal saúdo o eminente relator o nobre magistrado doutor Márcio Maranhão o doutor representante do ministério público serventuários na pessoa da doutora Oraline Bilar e advogados que acompanham essa sessão como colocado de forma muito elucidativa no relatório trata-se de recurso eleitoral interposto pela candidata vice-prefeita do município de Campina Grande em face da sentença do doutor magistrado da 16ª zona eleitoral que indeferiu seu registro de candidatura acolhendo notícia de inelegibilidade com fundamento no artigo 1º inciso 2 a linha L da lei complementar 6490 de início a insurgência ou inconformismo desta recorrente é no tocante a inaplicabilidade do referido do dispositivo ao caso concreto isso porque a recorrente é apenas prestadora de serviço contratada nos termos da lei de licitação artigo 25 pela prefeitura de Campina Grande ora ela não é servidora pública efetiva ela não é servidora comissionada nos termos do artigo 37 inciso 2 da Constituição Federal tampouco é contratada temporariamente por excepcional interesse público nos termos do artigo 37 inciso 9 e a inelegibilidade ora combinada a recorrente é específica para servidor público estatutário ou não tratando-se de norma restritiva de direito que deve ser interpretada portanto restritivamente não permite a interpretação apreativa é que não se pode equipará-la à servidora pública como fez o juiz sentenciante contudo eminentes julgadores a respeito dessa equiparação a recorrente a candidata recorrente formalizou sim o requerimento de afastamento do seu vínculo público e isso quem diz não é só a defesa não é só o recorrente é a própria sentença que confirma o afastamento formal do serviço público por parte da doutora Annelise Mota de Alencar e a partir daí passou o magistrado a analisar se de fato ocorreu o que a gente chama de desincompatibilização de fato ou se naquele período ela em algum momento exerceu de fato a função pública no primeiro momento a sentença é firme enfática em dizer que os documentos trazidos na notícia de ineligibilidade pelo noticiante não são suficientes para comprovar que ela exerceu de fato aquela função pública o próprio magistrado reconhece que aquelas telas de agendamento não se prestam para fazer prova de que ela exerceu de fato a função no período proibitivo contudo em seguida invertendo indevidamente anos da prova o magistrado passa a dar uma valoração equivocada aos documentos apresentados pela própria senhora Annelise em sua defesa e assim entendeu de que ela incorreu na ineligibilidade já citada e quais são esses elementos de prova a defesa apresenta afirma que de fato ela se afastou formalmente que de fato ela não exerceu o vínculo com o município de Campina Grande e que ela esteve na Policlínica Zona Leste numa única data numa única oportunidade no dia 2 de setembro mas não na condição de médica daquela Policlínica não na condição de médica pública e sim como professora de uma universidade particular acompanhando os alunos na aula prática que estava sendo ministrada e não só narra esse fato como faz prova através de uma declaração da coordenação do curso de medicina do FACISA o qual atesta de forma em contexto nos autos não há contraprova em relação a isso de que ela esteve lá apenas nessa data 2 de setembro mas nessa condição de professora junto com o seu alunado e o magistrado desqualifica desacredita esse documento sob a alegação de que o convênio entre a FACISA e a Secretaria de Saúde Municipal não mais estaria vigente ora a senhora Annelise é funcionária privada da instituição privada de ensino se a instituição determina que ela vá lá e ministra a aula naquela unidade de saúde ela tem por obrigação fazê-lo se não bastasse isso a prova concreta nos autos que a despeito de não ter ocorrido a prorrogação formal do instrumento de convênio esse termo essa cooperação continua existindo há um ofício da própria Secretaria de Saúde de maio de 2020 dizendo Unifacisa continue trazendo os alunos residentes porque esse termo de cooperação é extremamente importante o documento consta dos autos e comprova que a cooperação que o vínculo que o convênio entre as duas instituições de fato continuou existindo em 2020 de modo que não caberia ao magistrado desvalorizar essa prova e a partir daí presumir presumir de que ela estava no exercício da função de médica pública se não bastasse isso a segunda o segundo elemento de convicção do doutor magistrado e aqui faço questão de registrar eminente presidente o mais absoluto respeito com o magistrado da 16ª zona eleitoral doutor Alexandre Trinetto magistrado extremamente capacitado e zeloso mas em relação a esse caso houve mais um erro de fato mais um erro de percepção ao dizer que ela continuou exercendo a sua função pública porque recebeu pagamento nos meses de agosto e setembro ora o próprio documento trazido aos autos pela Secretaria de Saúde do município atesta que o pagamento realizado em agosto referia-se ao mês de junho e que o pagamento realizado em setembro referia-se ao mês de julho de modo que o próprio documento trazido pela Secretaria de Saúde confirma que ela só recebeu pagamento até julho ou seja dentro do período permitido vale dizer eminente julgador eminente relator que o magistrado diligenciou oficiou a Secretaria de Saúde e pediu que apresentasse documentos provas de continuidade desse vínculo não aportou aos autos nenhuma folha de ponto nenhuma folha de frequência nenhum prontuário assinado pela médica analisem nenhum receituário assinado absolutamente nenhum documento assinado por ela e o que foi que a Secretaria de Saúde trouxe as telas de agendamento de consulta que o magistrado já tinha dito que não era suficiente que eram inservíveis para comprovar o exercício de fato então trocando em miúdos nós temos que primeiro ela não teria obrigatoriedade de se afastar porque ela não é servidora pública nem lá do censo ela é prestadora de serviço contratada com base na lei de licitações segundo a despeito disso ela apresentou afastamento formal pelo que a prova do exercício de fato encubriria o noticiante que não trouxe documentos com esse condão de provar o exercício de fato conforme confirma a própria sentença terceiro as provas apresentadas pela hora recorrente nos autos demonstram sim que ela não exerceu de fato a função pública e que na única data na qual ela compareceu à Policlínica Zona Leste o fez na condição de professora da universidade particular apenas no acompanhamento do seu alunado dos alunos residentes aquele estabelecimento de saúde pública municipal por força de um convênio existente entre os entes que embora estivesse com sua vigência formal encerrada continuava de fato conforme faz prova documento nos autos qual seja o ofício da Secretaria de Saúde então não há repita-se faço questão de dar ênfase a esse ponto até porque sabemos que as normas restritivas de direito não tem a gente agradeço doutora Aline as normas restritivas de direito não permitem qualquer tipo de interpretação ampliativa o ônus da prova seria do noticiante e não há qualquer documento assinado pela doutora Annelise ou qualquer outra prova concreta do exercício de fato no caso presente por essas razões eminentes julgadores é que se requer o provimento integral do recurso para indeferir a notícia de ineligibilidade e deferir o registro de sua candidatura bem como da chapa majoritária que se requer doutora Alonso pela PRR renovando os cumprimentos a toda a corte doutora Manolis é o diferente do que afirmado na tribuna embora não haja dúvidas em relação ao vínculo mantido o que se busca é afastar o enquadramento da recorrente na condição de servidora pública e agente público e nesse ponto a jurisprudência da justiça eleitoral TSE é bastante tranquila no sentido de que prestadores de serviço outras denominações eles são enquadrados e são enquadrados nessa situação independente da nomenclatura que a lei quis impedir é justamente o beneficiamento de alguém que tem essa relação com o poder público e não é diferente a situação da recorrente e a vantagem que ela ofere ao exercer esta função ou esta atribuição ou esta atividade qualquer que seja o nome vinculado a um órgão público então não há dúvidas em relação ao enquadramento da situação da recorrente neste aspecto portanto partindo desse pressuposto a desincompatibilização e nesse caso pelo prazo de quatro meses ela é medida que se impõe isso não há dúvida tanto é que um dos argumentos trazidos pela recorrente é justamente que eu teria ocorrido essa desincompatibilização e no momento oportuno lá ela traz um documento que teria o que justificaria esse seu afastamento entretanto em que pese a existência do documento aí nós passamos a primazia da realidade ou primazia dos fatos sobre a prova documental e foi justamente isso que a notícia de ineligibilidade trouxe trouxe que de fato a recorrente ela não se afastou de suas atividades não estou desconsiderando a a declaração da escola de que eventualmente no último mês de setembro ela ela deixou ela compareceu em razão de vínculo com a instituição de ensino a um ente público não estou desconsiderando isso mas a prova documental trazida aos autos e aí permita divergir do doutor Manolis o próprio a própria candidata em petição assinada pelo próprio o próprio advogado que que a representa imediatamente a decisão e ao cumprimento da decisão na primeira instância que determinou se fosse oficiado a prefeitura para informar o outro juiz utilizando-se da faculdade de proceder a diligências e entendendo que de fato não era uma questão eminentemente de direito ou de prova documental ou que a prova não for suficiente ele estendeu abriu ampliou a dilação probatória no sentido de se buscar informações concretas do ente público sobre a ocorrência ou não então sua excelência determinou que fosse oficiada a servetaria de saúde do município para que trouxesse informações sobre vínculo laboral da noticiada com o município de Campina Grande bem como caso exista comprovação do afastamento jurídico e fato da servidora então o magistrado buscou justamente isso trazer aos autos a primazia da realidade sobre ou em detrimento dos documentos formais que eventualmente teriam se juntados e a própria defesa busca nessa petição que está juntada aos autos imediatamente após busca estancar essa produção probatória apontando que a matéria cuida-se eminentemente de matéria de direito que não haveria essa possibilidade não vou adentrar nessa questão mas foi a estratégia adotada pela defesa e quando aportam aos autos as informações da Prefeitura Municipal é justamente que existe a corroboração ou comprovação daquilo que for noticiado não se trata aqui de ação de impugnação onde alguma parte legitimada propõe a ação e faz ou conduz a produção da prova mas sim é uma possibilidade que é aberta pela legislação e que alguém algum não legitimado um dos colégios legitimados leve ao conhecimento do juízo a notícia um fato e possa ocasionar uma ineligibilidade e aí cabe ao magistrado sim avançar sobre ou sobre a análise desses fatos com busca com o objetivo de buscar esses elementos e os elementos chegaram além do documento do contrato destaco dois pontos da resposta da Secretaria de Saúde do município item dois abre o aspas declaração expedida pela gerência de contratos e convênios da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande informando que a médica Annelise Modo de Alencar Menegueso até a data de 19 de outubro não protocolou qualquer solicitação de rescisão contratual destacando que neste setor funciona o serviço de protocolos e acompanhamentos processuais quer dizer a própria Secretaria desconsiderou ou pelo menos disse desconhecer o documento que foi utilizado como prova ou como perspectiva de prova desses autos para fins de comprovados em compatibilização e o terceiro item 3 desse expediente o seguinte abre aspas histórico de atendimentos CISREG no período compreendido entre agosto e outubro de 2020 com agendamentos atendimentos e encaminhamentos realizados pela médica Annelise Mota de Alencar Menegueso junto a Policlínica Zona Leste consultas em endocrinologia e metabologia onde no período compreendido entre junho e julho de 2020 os atendimentos presenciais foram suspensos em virtude da pandemia da Covid-19 e por fim relatório financeiro de recebimentos no período de vigência do contrato não se está aqui afastando que eventualmente esses pagamentos disseram ou dizem respeito a meses anteriores do período que ele deveria ter se desincompatibilizado e não é incomum de fato que se preze o serviço hoje e que vai receber daqui a dois três meses mas o que é fato em contexto nos autos é que não ocorreu a desincompatibilização de fato a médica continuou a trabalhar e isso foi devidamente apontado e comprovado por prova documental de maneira que não se encontra outro caminho a não ser reconhecer de fato a ocorrência da ineligibilidade em questão pelo que requer e se manifesta pelo desprovimento do recurso obrigado doutor Rodolfo retornar a palavra ao doutor Márcio Maranhão agradeço a vossa excelência senhor presidente no voto inicialmente conheço do recurso esse que preenchi dos pressupostos legais de admissibilidade a questão sim se analisar a necessidade ou não de desincompatibilização da hora recorrente uma vez que foi apontada como servidora pública vinculada ao fundo municipal de saúde do município de Gabina Grande contratada na modalidade temporária por ineligibilidade de licitação preliminarmente do cerceamento de defesa a recorrente sustenta em sete preliminares que o processo é nulo diante do nítido do cerceamento de defesa tendo em vista a supressão da fase de alegações finais e sobretudo a ausência de intimação sobre documentos novos juntados em sete de diligência quanto ao mencionado ponto não se pode falar porque a ausência de manifestação de impugnantes sobre os documentos acostado aos autos e a supressão de alegações finais produziu prejuízo e resultou em violação do evito processo legal no caso em comento não vislume qualquer nulidade na sentença explico consoante a firma jurisprudência do TSE o julgamento antecipado de mérito nas impugnações ao registro de candidatura é permitido desde que abro aspas se trate apenas de matéria de direito e as provas protestadas sejam irrelevantes fechou aspas relatou o ministro Henrique Neves de 28 de novembro de 2016 no RESP 286 dígito 23 o que eu me senti é hipótese dos autos nessa linha considerando as peculiaridades do processo eleitoral verifica-se que é possível até mesmo a juntada de novos documentos na fase recursal em sede de ação de impugnação registro de candidatura assim não se pode falar em prejuízo para impugnante até na existência de prazo de abertura de prazo para alegações finais ou pela juntada de novos documentos até porque a parte ingressou com o recurso eleitoral no prazo legal trazendo as razões de seu inconformismo para essa corte e colacionou os autos novas provas em sede de embarque de declaração que também serão analisadas no mérito por fim rejeito a preliminar de nulidade da sentença indo diretamente ao mérito seu presidente que aí quando eu quero usar mais uma vez pois não seu presidente o meu relatório está inadimitindo a preliminar alguma divergência preliminar inaceita vossa excelência pode caminhar para o mérito vossa excelência está com o microfone ligado agradeço a vossa excelência no mérito seu presidente é oportuno ressaltar o disposto na lei complementar 6490 acerca da desincompactibilização e aqui eu descrevo no referido artigo sabemos as razões da desincompactibilização que é evitar que o servidor público possa influenciar no caso em hora de análise restou evidenciado que a hora recorrente analisa e mota de alencar ministro prestava serviços médicos junto ao fundo municipal de saúde órgão integrante da administração direta da prefeitura municipal de capina grande para prestar serviços médicos de atendimento de urgência e emergência e com efeito o teudo acostado do contrato acostado verifica-se que esse foi afirmado entre a recorrida na qualidade de pessoa física e o fundo municipal de saúde por meio do processo de ineligibilidade de licitação com edital de chamamento de credenciamento ademais tal contrato foi afirmado em 1º de abril de 2020 pelo preído de 12 meses com valor estimado de 150 mil e o valor do plantão pago conforme tabela de valores de serviços credenciados eu vou tentar resumir aqui um pouco mais o voto ele é um pouco longo mas registre-se que de início que tal forma de contratação difere do que dispõe o artigo 1º a linha 2 a linha G da lei complementar 6490 o qual pressupõe a existência de contrato entre pessoa jurídica ou empresa junto ao poder público exigindo que dentre elas haja exercido cargo ou função de direção administração ou representação e se afasta das atividades seis meses antes do pleito no caso em comento em se tratando de contrato firmado entre a pessoa jurídica do poder público não está se falando aqui não está se tratando entre pessoa jurídica e poder público mas este é entre pessoa física e o poder público na realidade conforme aponta o parecer ministerial a contratação em comento equivale a uma contratação por excepcional interesse público por tempo determinado e que corrobora a alegação de que o hora recorrente exerce atribuição equivalente a servidor público exerjando assim a inelegibilidade prevista no artigo 1º inciso 2 a linha L da lei complementar 6490 e aqui eu cito o parecer ministerial naquilo que importa e eu vou tendo em vista já a sustentação oral e já foi muito bem composta sigo dizendo que oportuno registrar que em atendimento a requisição do juízo eleitoral da 16ª Zona Eleitoral consoante o ofício 063-2020 que determinou a apresentação de informações sobre vínculo laboral da noticiada Annelise Mota de Alencar para o município do Pina Grande foram prestados informações e anexados documentos pelo secretário municipal de saúde que foram delineados o contrato firmado entre as partes declaração expedida pela gerência de contratos e convênios de que a médica de que perdão declaração expedida pela gerência de contratos e convênios da Secretaria Municipal de Saúde de Campina Grande informando que a médica Annelise Mota de Alencar até a data 19 de 10 de 2020 não protocolou qualquer solicitação de rescisão contratual destacando que nesse setor funcionam acompanhamentos processuais histórico de vários atendimentos no período compreendido entre agosto a outubro de 2020 com agendamentos atendimentos e encaminhamentos realizados pela hora recorrida junto à Policlínica Zona Leste em parênteses consultas em endocrinologia e metabologia ressaltando que no período compreendido entre junho e julho novo atendimento e por fim anexou o relatório financeiro de recebimentos do período de vigência do contrato quanto à alegação de que a prentessa candidata juntou ainda a declaração da Unifacisa para justificar que as condutas realizadas dentro do período em que deveria estar afastada representam na realidade administração de aula prática para os alunos daquela faculdade em razão de convênio firmado com a Prefeitura Municipal de Capina Grande não existem provas concretas acerca da manutenção do referente do convênio até porque ficou demonstrado que este não estava vigente além do mais ainda que a hora recorrente tivesse comprovado a participação efetiva em atendimento relacionado ao Unifacisa o que não ocorreu tal fato em nada alteraria o conteúdo das demais provas colecionadas no presente feito além do mais o parecer do promotor eleitoral que atua perante a 16ª zona também aponta acertadamente o seguinte abro aspas no caso a requerente juntou cópia do requerimento de exoneração do cargo que ocupava no entanto a prova nos autos de que continuou comparecendo a sede do hospital público em que prestava serviços e praticando atos inerentes ao cargo de médica procedendo com atendimentos e consultas entre os dias 12 de agosto e 2 de setembro ou seja houve a formalização do pedido de afastamento mas não ocorreu a desincompactibilização de fato fecho aspas e assim senhor presidente também trago aqui nos autos uma informação de que embora existe um requerimento de afastamento subscrito pela recorrente da Tari Carimbara por um servidor da prefeitura é certo que não existe prova concreta de que houve o devido protocolo no setor específico conforme destacado pelo secretário de saúde qual enfatizou que na gerência de contratos e convênios funciona o serviço de protocolo e informações processuais e de lá não consta nenhum pedido o gerente de contratos e convênios faz a declaração informando naquilo que importa que até a presente data referida médica não protocolou nenhuma solicitação de rescisão contratual nessa gerência fecho aspas trago precedentes do TSE para o caso em comento sinalizando a obrigatoriedade do afastamento nessa mesma linha também do TRE do Pará melhor dizendo Paraná que naquilo que importa o contratado pela administração pública para desempenhar as funções de servente para atender necessidade temporária e excepcional interesse público e equiparada a servidor público e verificando as provas relacionadas aos autos que não houve a desencompactibilização de fato e tempestivamente do cargo dá-se provimento ao recurso para reformar a sentença julgando procedente da impugnação para indeferir o registro de candidatura isso naquele julgamento do Paraná assim senhor presidente sem mais delongas eu estou votando pelo desprovimento do recurso mantendo a decisão de primeiro grau em consonância ainda com o parecer ministerial de primeiro grau e também da procuradoria regional eleitoral aqui neste tribunal que acolheu a notícia de inelegibilidade e indeferiu o pedido de registro de candidatura de Ana Elize Mota de Alencar Meneguiço ao cargo de vice-prefeito pela coligação povo forte cidade livre no município de Campina Grande e é como voto seu presidente eu diria a palavra excelência Márcio Maranhão o doutor Manoves endereça a vossa excelência a possibilidade de sustentar matéria de fato eminentemente de fato relatório pois já o doutor Manoves apenas para esclarecer é uma questão de fato que não consta na documentação apostada pela Secretaria de Saúde prova de atendimento de 12 de agosto a 12 a 2 de setembro consta telas de consulta de atendimento das datas 12 de agosto ou seja ainda dentro do período permitido e 2 de setembro a data onde já trouxemos a explicação pelo que a doutora Annelise se fez presente naquela Secretaria então não é do período de 12 de agosto a 2 de setembro com certeza se ela tivesse dado continuidade ao exercício de fato haveria prova sim do dia 12 do dia 13 de todo esse período não permitido agradeço a sua excelência só esclarecendo que eu fiz a leitura de uma declaração que consta do documento que foi juntado esse entendimento que trago ele foi referendado foi trazido pelo Ministério Público Zonal reconhecido pelo juízo de primeira instância também abraçado pela Procuradoria Regional Eleitoral neste tribunal entendendo que a prova colacionada aos atos demonstram que houve um pedido mas não houve afastamento de fato a pessoa continuou atendendo na policlínica foi colacionado os telas com encaminhamentos e demais informações e eu estou valorando essa prova entendendo como os que antecederam que houve que não houve melhor dizendo o afastamento de fato razão pela qual incidindo a inelegibilidade mencionada agradeço seu presidente muito obrigado doutor Márcio foi ilustrado o relator no mesmo caminho do Ministério Público Eleitoral encaminhou seu voto pelo desprovimento do recurso mantendo toda a integralidade da sentença primeiro grau algum desagência senhor presidente eu queria só uma dúvida com o relator porque o ponto que eu vejo que está em questão é se efetivamente houve o afastamento das funções e foi teria sido feito visitas posteriores ou se de fato houve atendimento porque se houve afastamento ninguém fica proibido de votar no lugar só porque trabalhou lá se foi isso se você se afasta de um órgão público você não fica proibido de voltar naquele órgão público quantas vezes quiser até porque é a liberdade de ir e vir a dúvida é e eu gostaria que fosse esclarecido tão somente porque consta o voto que teria provas essas provas teriam-se de fato atendimento a pessoa se ela foi ao posto de saúde e continuou fazendo o atendimento que ela fazia normalmente é só essa dúvida e se de fato tiver prova de que isso ocorreu não importa se houve o pedido de afastamento ou não eu concordaria plenamente agora se houve o afastamento e houve visita posterior que o advogado está alegando que teria sido com residentes médicos residentes é só essa dúvida que eu tenho para acerca da matéria doutor Márcio Vossa Excelência me permite o esclarecimento doutor José Ferreira José Ferreira doutor Manoli está encaminhando a Vossa Excelência pedido de esclarecimento existe nos autos tela de agendamento de consultas de duas datas 12 de agosto e 2 de setembro que por sinal são as mesmas telas que foram trazidas pelo noticiante e que o juiz entendeu que não era suficiente para comprovar o exercício de fato não há qualquer prontuário receituário frequência nenhum documento assinado pela senhora Annelise agradeço a Vossa Excelência doutor Ferreira Júnior se me permite esclarecimento o advogado Joás votaria antes de mim eu vou pedir eu vou pedir vista desses autos porque só para ter essa dúvida doutor Júnior eu posso mostrar o documento ao senhor e de fato eu já estou dizendo se de fato foi ao lugar e não prestou nenhum não está comprovado que prestou atendimento assistência eu não veria onde estaria comprovada a legibilidade mas eu vou analisar doutor Júnior doutor Júnior até porque hoje a situação está muito extensa não estou ouvindo doutor Rodolfo desculpe posso fazer uso da palavra para o esclarecimento de fato se me permite se me permite eu vou só compartilhar na tela o documento que eu estou baseando para concluir pela ocorrência desses atendimentos esse documento aqui ele foi encaminhado pela Secretaria de Saúde a pedido do juiz e esse documento ele traz aqui nessa parte aqui unidade executante Policlínica Leste profissional executante Annelise Mota de Alencar Menegues período 3 de agosto a 31 de agosto e aí ele vai indicando os procedimentos que foram realizados com as datas aqui por exemplo 12 de agosto 2020 mais embaixo aqui isso ocorreu inclusive no mês de setembro eu vou chegar lá para poder adiantar porque isso aqui é tudo de agosto aqui nesse ponto aqui nós temos a identificação aqui de período 1 de setembro a 30 de setembro profissional executante Annelise Mota de Alencar Menegues e aí toda uma lista do dia 2 de setembro 2 de setembro 2 de setembro tudo isso aqui que estou passando são atendimentos que teriam sido executados no dia 2 de setembro de 2020 então muito longe do período de desincompatização que diferente do que disse o doutor Manolo são 4 meses no caso para vice-prefeito e não 3 meses então a limitação seria julho de 2020 15 de julho aproximadamente de 2020 para dar os 4 meses então apenas para tentar corroborar e tentar esclarecer a dúvida do excelência doutor Rodolfo tem uma informação nos autos que acho que agosto e setembro o atendimento estava parado não era isso não era junho e julho doutor doutor em 3 ele diz onde no período compreendido entre junho e julho de 2020 os atendimentos presenciais restaram suspensos em virtude da pandemia da corrida a pergunta acerca dos documentos eu tenho eu tenho um questionamento também porque é um documento unilateral fornecido pela Secretaria de Saúde e diga-se de passagem é bom que se diga é fato público a candidata se não me engano é oposição então acho que tem que ser valorado com certo cuidado também essas informações se de fato se houve contraditório acerca desses documentos juntados se foi se a parte adversa se pronunciou sobre esse documento porque ela afirma com tanta segurança que não fez o atendimento que causa estranheza entendeu doutor doutor Júnior fazer apenas um comentário da extrema pertinência do pedido de vista de vossa excelência porque há 20 anos eu era promotor eleitoral em São Bento e eu recebi uma denúncia de fato de um candidato que era médico da cidade que estaria fazendo atendimentos médicos e que tudo estaria comprovado no livro de presença e eu cheguei lá e o livro havia sumido absolutamente sumido então o que foi que eu fiz eu requisitei imediatamente todas as AIHs e eles me apresentaram todas e eu tinha um imenso cabedal de prova documental com assinatura e preenchimento pelo próprio médico que acabou findando impugnado com manutenção da sentença por esse tribunal de modo que é assim possível que haja produção de prova literal documental desse fato e é por isso que o pedido de vista de vossa excelência no sentido de conferir essa prova documental é de extrema pertinência após o voto do evidente relator provendo eles provendo o recurso na forma do parecer ministerial pediu o visto por antecipação doutor Zé Ferreira Ramos Júnior demais aguarda doutor Zé Ferreira Ramos posso saber se eu tenho uma previsão para retornar ao julgamento seu presidente eu me darei todos os esforços para trazer amanhã se nada se nada acontecer certamente eu trarei amanhã está proclamado o resultado de forma parcial presidente peço apenas permissão para me retirar da sessão é uma satisfação já encontrá-lo boa tarde agradecendo mais uma vez a vossa excelência e desejando um excelente trabalho a todos boa tarde o processo número 22 tem algum pedido em vista perdão uma participação do advogado Raul Ila Seda Dito número 22 é curso eleitoral Marinho relatora eminente Luísa Michelin de Oliveira do projeto ao barco é corrente Leonides Teixeira da Silva advogado Raul Ila Seda Vinte e outros assuntos registro candidaturas assunto cargo vice-prefeito eleição de eleição majoritária com a palavra doutora Michelin de aprovar senhor presidente igreja corte senhor procurador regional eleitoral senhores advogados trata-se de recurso eleitoral interposto por Leonides Teixeira da Silva contra a sentença proferida pelo juiz da quarta zona eleitoral que indeferiu o requerimento e registro de candidatura do recorrente ao cargo de vice-prefeito do município de Mari por entender o magistrado zonal que restou evidenciada a existência de causas impeditivas do deferimento do registro individual do candidato em questão ante o indeferimento do DRAP sustento recorrente que o indeferimento deste RRC e do DRAP portanto demonstra o manifesto descompasso da atuação jurisdicional desta justiça especializada com a máxima efetividade do direito à elegibilidade exigida na interpretação das normas eleitorais e ao final pede o provimento do recurso para reformar a decisão proferida pelo juízo zonal e deferir o registro de candidatura pleiteado com vista dos autos a Doutora Procuradoria Regional Eleitoral se manifestou pelo desprovimento do recurso e esse é o relatório senhor presidente senhor presidente doutor Raoni se me permite uma eu vou modificar os termos da manifestação se eu puder até adiantar para poder talvez até o doutor Raoni deixe se me permite então o parecer foi pelo desprovimento mas vendo os autos do do DRAP relacionado à candidatura que é a única questão que é discutida nesses autos o parecer da Procuradoria foi pelo deferimento do DRAP já houve julgamento desta Corte deferindo o DRAP então como sendo o único motivo de eventual indeferimento do recurso até realtera a manifestação no sentido de ser provido o recurso com o deferimento do registro da candidata da candidata exato pode ser pelo provimento do recurso provimento exato obrigado senhor presidente e agradeço pela invenção da ordem eu acho que eu acho que travou um pouco a tela aqui mas existe um outro outro ponto vinculado nas contra-razões que eu acho que não foi abordado da decisão se é que saia a decisão que travou um pouco a tela aqui na minha pauta de preferência consta o nome só do doutor Raul eu acho que porque o meu ficou como se fosse o décimo da preferência mas eu só disse a preferência sim doutor do recurso eleitoral de mari senhor marcos martins marcos aurelio martins recorrente e magdiel estou com magdiel recorrido eu encareço a outra processo é o décimo quarto de preferência é o 060384752020 não é o 22 não nós estamos oferecendo o número 22 ah eu acho que esse é do vice-prefeito exatamente vice-prefeito é perdoa excelência perdoa pois não doutor michelin reclamar a palavra vossa excelência eu já adianto a corte que o voto tem sintonia com o parecer ministerial oral e peço permissão para a leitura da emenda eu digo o seguinte recurso eleitoral eleições 2020 requerimento de registro de candidatura cargo vice-prefeito resolução do tsef 3609 requisitos atendidos condições de elegibilidade preenchimento causa de ineligibilidade ausência prejudicialidade do rrc em decorrência do indeferimento do drape pelo juízo zonal e resignação drape da agremiação deferido em sede de recurso para eliminar de nulidade de sentença rejeitada no mérito deferimento do requerimento de registro candidatura e provimento do recurso e é como voto seu presidente de acordo com alguma exigência acordo lido e proclamado em sessão o número 23 relatou o doutor Rogério Roberto Gonçalves de Abreu temos um pedido de distinção oral do doutor Harrison Tagini e também do doutor Milton Vitor processo número 23 senhor presidente houve um pedido por minha parte da preferência dos dois processos creio que por um problema do sistema que já verifiquei com assessoria porque houve um pedido do outro advogado posterior desse outro processo ele adiantou o pedido foi lá para o final e só que gostaria se fosse possível se julgasse esse que é o do prefeito Marcos eu agradeceria inclusive porque é o último processo que eu estou aguardando aqui na sessão qual é o nome do doutor Raulito 384 384 consta na falta como 14º pedido de preferência nesse processo no 23 tem um pedido do doutor Raulito e do doutor Newton Vitor o doutor Newton Vitor está na sala vamos para o 104 não senhor presidente é o 0600 06384 o número do processo o recorrente Marcos Aurélio ele é o 21º presidente na pauta o 106 não tem pedido de preferência tem sim senhor presidente é porque ele foi para salvo engano ele é o 14º ele é o 14º presidente pedido de preferência E aí ele foi para o final da fila por conta disso. De fato, presidente, existe um pedido aqui, está como o 14º, mas existe também um pedido do doutor Raoni. Então, deve ter sido feito ao mesmo tempo que fez o primeiro pedido, que são muito interligadas, muito próximas. O mesmo com o Marco, inclusive, vice-prefeito e prefeita, ele fez o pedido, só que houve um pedido também feito pelo outro advogado, o doutor Lucas Mendes Ferreira. Por isso que houve esse deslocamento, talvez, para o 10º do quarto. Inclusive, tem um horário aí do pedido. Ah, pronto. O horário foi... O de doutor Raoni Lacerda foi às 10 horas e 5 minutos e o de doutor Lucas Mendes às 11 horas e 20 minutos. Acho que é por isso que houve esse... Esse é o 10º do quarto, não é isso? Isso, presidente. Não, não é o 14º da pauta, é o 21º da pauta. Agora, deve ser o 14º... O 14º pedido de preferência. Pedido de preferência. Mas, por equívoco, na verdade, deveria ser trazido para o próximo ao que foi julgado agora. Inclusive, foi até pedido antes desse. É. Um foi pedido às 10 e 5, outro às 10 e 6. Só foi só para comunicar a V. Exª, porque tem um horário para decidir a sequência natural que os advogados possam saber como estão sendo as preferências. O número da pauta dele, por gentileza. Esse que o doutor Almeida já está nas emunas. Vou mostrar aqui, registrar aí... Aí o doutor Almeida... O doutor Almeida... Estou beneficiado, né? Na pauta. Décimo quarto? Nos pedidos de preferência, é o 14º, presidente. Na pauta comum, é o 21º. É o 38475. No sistema, na pauta, é o 21º. Da pauta comum, ele é o 21º. Mas, nos pedidos de preferência, ele consta como o 14º pedido de preferência. E aí, no caso, o processo é o 21º. É, o 21º. O 21º, recurso eleitoral. Maria, relatora, eminente Luísa Michelin, de Aljato Barra. Corrente, Márcio Aurelio Martins, de Paes. Advogada Raoni, de Quinta. Corrente, Partido Progressista, PP. Escorrido, Mara Guediel, na acidente da Silva. Advogada Antônio Fábio Rocha, de Raldino. Assunto e impugnação, registro de candidatura. Registro de candidatura. Candidato Carmo, prefeito de eleição, a Jóia Fária. Com a palavra, a doutora Michelin. É o vigente primeiro. Perfeito, presidente. Senhor presidente, a igreja corte, senhor procurador regional eleitoral, senhores advogados. Trata-se de recurso eleitoral interposto por Marcos Aurelio Martins de Paiva, contra a sentença, proferida pelo juiz da quarta zona eleitoral, que indeferiu o requerimento de registro de candidatura do recorrente ao cargo de prefeito do município de Marim, por entender o magistrado zonal, que restou evidenciada a existência de causas impeditivas do deferimento do registro individual do candidato em questão ante o indeferimento do DRAP. E o parecer da Procuradoria nesse processo foi pelo provimento do recurso para deferir o registro de candidatura do recorrente, e é nesse sentido que eu encaminho o voto, senhor presidente, da igreja corte. O caso é muito semelhante com o que foi julgado anteriormente. Nesse caso aqui, trata-se do prefeito, e o que foi julgado anteriormente é o vice-prefeito. O DRAP foi julgado e deferido o registro. Pelo provimento do recurso. Isso, em harmonia com o parecer. Pois não, vou saber se essa matéria, se elas já apreciaram anteriormente, quero que você se lê a emenda. Vou pedir a permissão da corte para proceder com a leitura da emenda. Recurso eleitoral, eleições de 2020, requerimento de registro de candidatura, cargo, prefeito, resolução do TSE 23609, requisitos atendidos, condições de elegibilidade, preenchimento, causa de ineligibilidade, ausência, impugnação julgada em procedente, prejudicialidade do RRC em decorrência do indeferimento do DRAP pelo juízo zonal, e resignação, DRAP da agremiação deferido em sede de recurso, deferimento do registro de candidatura, e provimento do recurso. É como voto, senhor presidente. Eu não estou discordando, estou concordando, mas era só para dar oportunidade, para evitar uma futura, um problema de nulidade. Parece que o advogado do recorrente está presente na sessão virtual. e eu não sei se ele tem interesse em fazer o uso da palavra, é só para evitar. Se ele declinar do uso da palavra, e ele, inclusive, disse, pelo que eu entendi do outro processo, que ele teria... Ele falou em dois fundamentos, não é isso? Foi. Segundo ele, teriam dois fundamentos. Aí, talvez, precisa ser esclarecido só essa questão, ou se ele abdicar da defesa, não teria nenhum problema, para evitar uma futura nulidade. É só essa intervenção que estou fazendo, senhor presidente. Muito oportuno, doutor Joias. O eminente advogado está na sala? Sim, é sério. É só uma correção, é pelo recorrido. Pelo recorrido. Doutor Magbiel. Doutor Magbiel. Doutor Marcial, é... É, desculpe, porque eu estou um pouco... Esse processo que nós estamos julgando é o vigente primeiro, é esse? Isso, exatamente. Exatamente. O senhor Marcos Aurélio Martins de Paiva, o recorrente. O professor está falando aqui pelo recorrente. Recorrido. Recorrido. Presidente, sem querer ser impertinente, mas no caso, tem o recorrente também aqui presente. Não sei se ele vai querer esquecer um ponto, é só para... Porque eu pensei que ele fosse recorrente, eu troquei apenas as posições dos advogados, mas o advogado... Ele vai sustentar. Então, eu falo primeiro. Então, doutor, aí eu estou indagando só, doutor Raul, e como está na tribuna aguardando para falar, se ele vai falar o que ele teria a prioridade para falar, depois seria o advogado recorrido. Só essa intervenção. Desculpa. Doutor Raul, em vossa excelência, caso desejo, tenho o tempo regimental. Agradeço, senhor presidente. Boa tarde. Boa tarde a todos os membros aqui desta corte. Renova as saudações. entre representante o Ministério Público Eleitoral, Procurador Regional Eleitoral, senhores servidores, colegas advogados, colega ex-adverso. Serei muito breve em ter em vista o julgamento ocorrido no processo anterior. Acredito, com o poder, talvez, de adivinhação que o que o colega pretenda falar seja uma outra matéria que foi agitada em sede da impugnação dele. Na origem, ele representa um candidato a vereador que impugnou na origem o registro de candidatura do senhor Marcos pelo fundamento de que ele teria em tese uma condenação por uma ação de improbidade administrativa e que isso traria a ineligibilidade. Ocorre, todavia, que isso, foi enfrentado na sentença de primeiro grau e a única diferença entre os dois casos é que a sentença rejeitou esse pedido, julgou improcedente nesse ponto. Houve uma condenação de primeiro grau, não foi confirmada pelo colegiado, ele tem uma tese de que teria transitado em julgado, enfim, o juiz apasta isso, tendo em vista que no processo de origem lá no Tribunal de Justiça isso não foi assentado, não está na decisão, então não poderia a justiça eleitoral avançar. E aí o que é pior, que não só ocorre ao interesse aqui do recorrido, é que não houve recursos contra a sentença, contra esse ponto, essa matéria transitou em julgado. Então, o parecer do doutor Michel, inclusive é nesse sentido, a matéria, o recorrido não trouxe de volta ao Tribunal de Justiça, ao Tribunal Regional Eleitoral que dela nem pode conhecer, de modo que entendemos que está transitado em julgado, se foi essa a pretensão, não sei, do recorrido de falar, a outra matéria que resta é a que já foi julgada no processo anterior, que é o julgamento com relação ao DRAP, que foi deferido, enfim, já foi julgado por essa corte e reitero aqui as próprias razões da excelentíssima relatora do processo anterior, pedindo o provimento do recurso nos termos do parecer ministerial. Então, doutor Alme, doutor Lucas, por excelência, tem procuração dos aulas? Sim, presidente, junto a um subestabelecimento, doutor Antônio Fábio Rocha Galadini, para mim. Pois não, por excelência, tem a palavra. Obrigado, excelência. Excelente isso, senhor presidente, excelente isso, senhora relatora, na pessoa da qual salvo os demais membros, doutor procurador, colegas advogados, servidores aqui presentes. eu também serei bem breve, excelência, mas reserve-me a trazer para esta pauta novamente a tese do DRAP, da não escolha, na verdade, do recorrente na convenção dentro do prazo estabelecido pelo elemento constitucional 107. na convenção do dia 16 de setembro de 2020, o senhor Marcos Aurelio Martins de Paiva não foi escolhido para concorrer ao cargo de prefeito no município de Marinho. Na convenção, o Partido Progressista deliberou para delegar poderes à comissão executiva, e aí peço para ler trecho da data, para deliberar sobre coligação majoritária em convenção dos respectivos partidos a concorrer em data futura, podendo lançar candidatos próprios a prefeito e vice-prefeito mediante ratificação dos demais partidos que venham a integrar a coligação. Perceba, excelência, que em nenhum momento houve a delegação de poderes para a comissão executiva para lançar candidato a majoritária de forma isolada, conforme veio na ata do dia 25 de setembro de 2020. Por isso, excelência, sendo bem breve neste ponto, a delegação que houve para a escolha de candidato majoritário à comissão executiva foi tão somente sobre coligações e que, se por acaso viesse a fazer essa coligação, essa coligação, haveria a necessidade de ratificação dos demais partidos na escolha do candidato a prefeito e vice-prefeito. Então, excelência, este ponto acredito que esteja bem esclarecido. Um outro ponto, conforme o doutor Raoni ressaltou, se trata do trânsito em julgado de uma sentença de uma ação de improbidade que foi julgada pelo município na comarca de Sapé. O senhor Marcos Aurélio Martins de Paiva teve contra si uma sentença numa ação de improbidade que suspendeu os seus direitos políticos por dois anos. Sentença ela julgada este ano. A sentença ela tinha como prazo o dia 26 de agosto de 2020. No entanto, somente em 4 de setembro, ou seja, nove dias após o transcurso do prazo para a apelação é que o senhor Marcos Martins veio a interpor o recurso e a apelação. É tanto, excelências, que o próprio candidato recorrente já havia se conformado com o não lançamento de sua candidatura, fazendo um pronunciamento em redes sociais, dizendo, por causa desse processo, a justiça entendeu que não poderia concorrer ao pleito municipal deste ano. Neste sentido, acatando a decisão judicial, a qual me impossibilitou a ser candidata a prefeito no nosso município, não irei concorrer às eleições municipais de 2020. E trago a excelência precedente do TRE do Ceará, que acatou essa tese aqui levantada, dizendo, é de se respeitar no RE 22708, que afirma, é de se rejeitar o argumento da recorrente de que não ocorreram o trânsito em julgado da sentença condenatória, pois o recurso de apelação, supervenientemente interposto, flagrantemente intempestivo, é incapaz de reverter tal consolidação. Excelências, o caso em questão, por mais que ele não tenha sido ventilado de sede de recurso, mas traz-se de uma matéria de ordem pública e, sobretudo, constitucional, uma vez que suspendeu os direitos políticos do recorrente em sede de sentença. Portanto, Excelências, requeram o desprovimento do recurso do recorrente e a manutenção da sentença pelo indeferimento do registro de candidatura. Eu apresento pela PRE. Saludou, doutor. Bem rapidamente, doutora Michele já adiantou que vai no sentido da manifestação do Ministério Público, apenas para reforçar essa questão do trânsito em julgado e da impossibilidade desta Corte de avançar na análise desse pedido. Não houve recurso da parte da sentença que julgou em procedente então a temática a gente não está adentrando na análise disso, a gente está discutindo sobre a possibilidade ou não desta matéria ser apreciada de ofício, ser conhecida de ofício por conta de ser matéria de ordem pública ou mesmo de índole constitucional. Mas na ótica da PRE ocorreu a preclusão máxima dentro da relação jurídica processual, não houve recurso e portanto essa matéria sequer deve ser conhecida pela cor. E em relação ao segundo ponto, similar ao caso anterior, já houve deferimento do trato, a matéria sequer para ter sido discutido nesses autos do RRC e portanto nos manifestamos pelo provimento do recurso com deferimento do registro de candafl. Obrigado, doutor Rodolfo, para Michelini para arrematar a matéria. Sr. Presidente, como o doutor Rodolfo acabou de esclarecer, de fato, essa matéria é ventilada agora, não foi objeto do recurso. O que o recorrente requeriu no recurso foi o seguinte, o indeferimento, aduziu o seguinte, que o indeferimento deste RRC e do DRAP, portanto, demonstra um manifesto desse compasso da atuação jurisdicional desta justiça especializada com a máxima efetividade do direito à elegibilidade exigida na interpretação das normas eleitorais e no final pugnou pelo provimento do recurso. Essa matéria que foi trazida agora na tribuna não é objeto do recurso como o doutor Rodolfo esclareceu anteriormente. Com relação à preliminar de nulidade da sentença suscitada pelo senhor Leonildes Teixeira da Silva, digo que não merece acolhida porque restou devidamente, restou suficientemente demonstrada a existência de irregularidade na tramitação, não restou suficientemente demonstrada a existência de irregularidade na tramitação e julgamento dos autos do processo 0600-351-85-2020 objeto do demonstrativo de irregularidade dos atos partidários do DRAP do Partido Progressistas PP de Mari para o pleito majoritário uma vez que não há na legislação de regência qualquer previsão que ampare a alegação do recorrente no sentido de tornar obrigatória a intimação dos candidatos que eventualmente sejam atingidos pela decisão que venha julgar o DRAP deferido sendo suficiente e obrigatória a intimação destinada a gremiação ou coligação que figure como postulante do respectivo DRAP e foi nesse sentido também com relação a preliminar a manifestação da doutora Procuradoria Regional Eleitoral e eu rejeito a preliminar seu presidente a eminência lá tudo é rejeito a preliminar todos de acordo preliminar rejeitado o mérito senhor presidente diz respeito a decisão do juiz da quarta zona eleitoral que indeferiu o requerimento em registro de candidatura ao cargo de vice-prefeito do município de Maria e no direto ao ponto eu digo o seguinte a questão que submeto a apreciação desta corte ele faz o deslinde uma vez que o presente recurso em sede de requerimento de registro de candidatura RRC encontra-se diretamente vinculado a decisão proferida quando da apreciação do recurso interposto nos autos do processo 0600 351 85 2020 no qual foi apreciado o indeferimento do demonstrativo de regularidade de atos partidários do DRAP do Partido Progressistas PP para os cargos do pleito majoritário de Maria e sobre esse aspecto eu acrescento ainda que o DRAP do PP foi deferido quando o julgamento do processo 0600 351 na última sessão deste regional realizado no dia 9 do próximo passado tendo este acordo deliberado por dar provimento ao recurso interposto pelo órgão diretivo municipal do partido para deferir o requerimento de regularidade dos atos partidários pleiteado pela agremiação e é nesse sentido senhor presidente em harmonia com a manifestação da doutora procuradoria regional eleitoral que eu encaminho o voto pelo provimento do recurso para reformar a sentença e deferir o pedido de registro candidatura de Marcos Aurélio Martins de Paiva ao cargo de prefeito do município de Marí esclarecendo que o DRAP foi julgado e deferido o registro também por esta conta obrigado doutora Michelina ilustrada relatora prefeita preliminar que já foi proclamado o resultado no mérito pelo conhecimento e provimento do recurso o mesmo caminho abraçado pelo órgão ministerial todos de acordo careço a ilustrada relatora a leitura da emenda o seleitoral eleições de 2020 requerimento de registro candidatura cargo vice-prefeito resolução 23 609 requisitos atendidos condições de elegibilidade preenchimento causa de ineligibilidade ausência prejudicialidade do RRC em decorrência do indeferimento do DRAP pelo juízo zonal e resignação DRAP da agremiação deferida em sede de recurso preliminar de nulidade de sentença rejeitada e o mérito pelo deferimento do RRC e provimento do recurso obrigado doutora se me permite a senhora falou vice-prefeito não sei se seria do outro prefeito prefeito acordo lido e publicado em sessão obrigado a todos boa tarde pela pelo meu encaminhamento o próximo período de preferência é o processo número 23 da pauta é o relator doutor Rogério sobre citação do doutor Harrison Tagin e também doutor Milton Vitor número 23 caminhando aqui pela pauta 23 recurso eleitoral princesa Isabel relator eminente juiz Rogério Abreu recorrente PSDB advogado Bruno Lopes de Araújo recorrente coligação agora é a vez do povo advogado Anderson Diego Marinho da Silva e outros recorrido Ricardo Pereira do Nascimento advogado Newton Nobel Vitor e outros recorrido coligação junto por mais avanças em princesa advogado Stanley Marx Donato Tenório assunto impugnação registra candidatura registra candidatura cargo prefeito eleições majoritária uma palavra doutor Rogério Abreu Obrigado presidente saúdo a todos saúdo e agregos tribunal doutor representante do ministério público eleitoral senhoras e senhoras advogadas senhoras e senhoras servidores e a todos que nos assistem trago a julgamento o processo 0600 17698 de 2020 final 34 trata-se de recursos interpostos pela coligação agora é a vez do povo e pelo partido da social democracia brasileira o PSDB diretório municipal de princesa Isabel em face de sentença do juízo da 34ª zona eleitoral que julgou improcedentes impugnações ao registro de candidatura de Ricardo Pereira do Nascimento sob o fundamento de que a condenação do impugnado pelo crime previsto no artigo 90 da lei 8.666 de 93 foi suspensa pelo Tribunal pelo Superior Tribunal de Justiça a recorrente coligação agora é a vez do povo alega em síntese o seguinte letra A o recorrido interpôs recurso de apelação junto ao Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba tendo sido provido parcialmente apenas para fim de absolvição pelo crime do artigo 288 do Código Penal tendo o restante da decisão de origem sido confirmada pela Corte de Justiça Estadual ou seja permaneceu a condenação tanto ao crime previsto no artigo 90 da lei de licitações b na sentença condenatória restou ainda expressamente consignada não só a conduta criminosa praticada por Ricardo Pereira do Nascimento mas principalmente os efeitos eleitorais da condenação uma vez que a magistrada de primeiro grau determinou que se oficiasse o TRE para as providências do artigo 15 inciso 3º da Constituição c o recorrido buscou ainda conferir efeitos infringentes ao julgado opondo embargos declaratórios contra o citado acórdão porém referido o recurso foi a unanimidade conhecido e rejeitado pela Corte em 5 de novembro de 2019 d foram ainda interpostos pelo impugnado recurso especial contra o referido acórdão o qual fora inadmitido em 8 de julho de 2020 por decisão da presidência do Tribunal de Justiça e não obstante não tenha transitado em julgado foi proferido por órgão judicial colegiado em 12 de março de 2019 enquadrando-se perfeitamente na mencionada hipótese descrita na lei das inelegibilidades f consoante estabelece o artigo 1º inciso 1 a linha e 1 da lei complementar 64 barra 90 a condenação por crime indicado no rol respectivo dentre os quais os delitos contra a administração pública gera a ineligibilidade desde a condenação por órgão colegiado aspas até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena fecho aspas não havendo entendimento válido em sentido contrário g o Supremo Tribunal Federal em decisão com efeito ergão homenis e vinculante na ADC número 29 30 e a DI 487 decidiu pela constitucionalidade da lei complementar 135 de 2010 assentando que a restrição à capacidade eleitoral passiva a partir da decisão de órgão colegiado não fere o princípio da presunção de inocência e ainda a possibilidade de aplicação das causas de ineligibilidade aos fatos cometidos anteriormente à vigência do novo diploma normativo H por encontrar-se ineligível na forma do artigo 14 parágrafo 9 da Constituição Federal combinado com o artigo 1 inciso 1 da lei complementar 64 em razão de ter sofrido uma condenação criminal nos autos da ação penal número 00012 47 400 2012 cuja pena foi de dois anos e dez meses pela prática do crime previsto no artigo 90 da lei das licitações o recorrido interpôs pedido de suspensão dos efeitos da condenação junto ao Superior Tribunal de Justiça no pedido de tutela provisória número 3035 para a IBA e obteve uma liminar que autorizou o recorrido a ser beneficiado com o registro de sua candidatura o PSDB Diretório Municipal de Princesa Isabel em suas razões recursais sustenta em suma o seguinte letra A a apelação criminal número já dito manteve sentença condenatória por fraude a licitação b foi manejado recursos aclaratórios que foram parcialmente acolhidos dando movimento parcial apelo restabelecer a pena corporal a base de dois anos e seis meses de detenção para cada embargante c há no caso um confronto de decisões entre uma decisão monocrática proferida pelo STJ e uma decisão colegiada proferida pelo Tribunal de Justiça d o artigo 26c prevê órgão colegiado não conferindo poder às decisões monocráticas para suspender a incidência das causas de ineligibilidades é que era ao final o provimento do recurso a parte recorrida apresentou contra razões refutando os argumentos do recorrente postulando em procedência o desprovimento do recurso pois por não subsistir a causa de ineligibilidade apontada pela coligação recorrente bem ainda postulando a condenação dos recorrentes por integrância de má fé a PRE manifestou-se pelo provimento do recurso para indeferir o registro de candidatura do recorrido e é esse o relatório seu presidente doutor Ayrson está conosco já doutor a sua excelência tem palavra pelo caso do lindal presidente e em relator eu não acho doutor Arrson presidente o microfone está desligado doutor Arrson está muito baixo o microfone talvez esteja desligado senhor presidente senhor relator digno relator doutor doutor Rogério Abreu doutora Micheline emenda magistrada doutor doutor Zé Ferreira Ramo Juno desembargador Joais doutor Mácio doutor Arthur Fiali doutor Rodolfo Alves doutor Alino na pessoa de quem saúda todos os servidores desta casa senhoras e senhores o caso trata de recurso em face de deferimento da candidatura de Ricardo Pereira do Nascimento a prefeito princesa Isabel o recurso este recorrente pretende a caracterização da inelegibilidade em face da subsunção do caso a hipótese prevista no artigo primeiro inciso 1 a linha é item 1 aquele que classifica como inelegíveis e os condenados por órgão colegiado judicial por crimes contra a economia popular fé pública administração pública e o patrimônio público e o caso em nosso sentir se enquadra nesta hipótese porque de fato em contexto de dúvidas que Ricardo Pereira do Nascimento que responde a tantos e quantos processos que responde a tantas e quantas acusações em um caso específico na ação penal número 00012 47 prazo 45 foi condenado pela igreja do tribunal de justiça do estado da Paraíba por crime contra a administração pública especificamente o crime de fraude e a licitação previsto no artigo 90 da lei 8.8666 a conhecida lei das licitações de 1990 e 30 o tipo penal se enquadra nos crimes contra a administração pública diz bem a doutrina e a juiz prudência em contexto depois a substituição do fato a hipótese legal de ineligibilidade não está-se aqui a referir a tantos outros processos que respondem o Ricardo Pereira do nascimento nem a inquéritos que em torno inicial ocorrem em abundância todos por dúvida sobre a sua vida pregressa aquela vida pregressa que está no artigo 14 parágrafo 9 do Dr. Márcio da Constituição que é o Dr. Márcio entendido como um dever de atenção a todos impostos na aplicação das normas mas está-se buscando aqui uma aplicação mais rigorosa da lei do Dr. José Ferran Ramos Júnior e especificamente indo-se a linha E da lei das inelegibilidades a lei complementar 64 parágrafo 90 localizando-se lá a devida hipótese que afasta a capacidade eleitoral passiva dos que é condenados como é o caso em crimes contra a administração pública o fato não quanto ao fato dúvida não há o que ocorre nesse processo de peculiar o que ocorre nesse processo e que levou a equívoco o magistrado zonal doutora Micheline é que de fato neste processo vemos presente uma tutela concedida pretendendo garantir a suspensão da inelegibilidade dos modos de plano previsto no artigo 23C da lei complementar 64 parágrafo 90 na lei das inelegibilidades de fato o artigo 23C da lei das inelegibilidades permite que excepcionalmente se conceda órgão colegiado do tribunal que resiste se não foi o caso poderá conceder em caráter tutelar a suspensão dos efeitos da condenação criminal sempre que existir plausibilidade da pretensão e recursal e desde que a providência tenha sido expressamente requerida sob pena de preclusão na ocasião da interposição do recurso e é sobre a efetivação do artigo 23C da lei complementar que se insurge doutor Rogério o recorrente porque em nosso sentido doutor Artur Fialho de fato não ocorreu a hipótese na forma moldada no artigo 23C não se está aqui a querer discutir o que seria próprio verdade pela suma 41 do TSE o mérito do quanto decidido pelo senhor ministro do superior tribunal de justiça mas se está aqui a falar da eficácia efetiva daquela decisão em face da não configuração dos elementos de que trata o artigo 26C e são três os motivos da insurgência a primeira delas porque a decisão é monocrática e a literal disposição normativa diz que deveria ser adivir a suspensão de órgão colegial é sabido que a jurisprudência sobre o tema oscila não nos parece pois esse também o tema principal de nossa insurgência também poderíamos discutir eventualmente da plausibilidade do recurso de um recurso que não foi nem admitido pelo tribunal de justiça é o segundo ponto do recurso que reconhecemos pode levar uma discussão acerca da sula 41 do TSE mas estamos sobretudo acentuando que a dicção do artigo 26C diz que sobre pena de preclusão o pedido de tutela deverá ser manejado quando da interposição do recurso do recurso próprio e neste sentido aos autos se prova e claramente se diz que ao tempo da interposição do recurso especial lá nos idos de novembro de 2019 não houve pedido específico de tutela neste sentido no sentido da suspensão de que trata o 26C e aprovar a inexistência deste pedido de tutela estão aos autos o próprio recurso e os seus próprios pedidos o que ocorreu foi que só então a 5 de outubro deste ano manejou-se um pedido de tutela e esta sim concedida no âmbito do STJ de forma monocrática e de forma apressada buscando imputar ao eleitoral a suspensão dos efeitos na legislação o que dizemos é que ausente um dos requisitos de configuração do 26C indispensável para efetivação do instituto de suspensão não se pode garantir com isso eficácia ao dispositivo ou disposto na decisão trazida aos autos e aqui ressalto que a discussão não diz do acerto ou desacerto da decisão monocrática do STJ o que se diz aqui diz com a formalidade de sua aceitação no âmbito do eleitoral mesmo porque não há relação verticalizada nos ambos campos de justiça nos cinco de seus anos e aqui há de se aplicar a interpretação de competência material que atrai para a justiça eleitoral a possibilidade de avaliação do quanto decidido acerca dos efeitos de ineligibilidade e acerca dos efeitos de ineligibilidade e nenhuma autoridade a mais do que a justiça especializada eleitoral que vendo não configurados os requisitos trazidos no 26C tem sim a capacidade de reconhecer a preclusão consumativa pelo não pedido ao tempo da interposição e desta forma não dá validade ou efeitos eleitorais evitando produzir efeitos a um ato que em si precluiu consumativamente à luz da interpretação literal do próprio artigo de lei este fato ficou reconhecido no parecer do eminente procurador regional eleitoral que também opina no sentido do provimento do recurso exatamente por entender por inválido o pedido e ineficaz a decisão trazida aos autos porquanto não configurada as hipóteses ou a hipótese do 26C e não efetivada o pedido de tutela segundo o rito que a lei própria estabelece se diferente se puder entender permiticiar que às vésperas das eleições sem justo motivo muitas e tantas quantas vezes ou sobre o fundamento da pressa e da desatenção aos fatos se permita que aqueles que já respondem a tantos e quantos processos condenados em segundo grau com inadmissão de recurso especial pelo próprio tribunal de justiça sejam premiados premiados pela possibilidade da candidatura e premiados até por uma interpretação que se permita desconstituir faticamente a disposição prevista na lei das inelegibilidades é preciso por fim lembrar e aqui me encaminho para o final que quando da realização e efetivação da proposta legislativa que ensejou o 23C um dos tempos mais debatidos foi exatamente a preclusão consumativa a preclusão dada pelo não requerimento no ato de interposição do recurso lembra-se tantas e quantas discussões sobre o fato e espera-se que desta forma este regional garanta a interpretação mais adequada ao artigo 23C desta forma também resguardando os princípios da propriedade administrativa os princípios que regem a atuação da justiça eleitoral e a atuação do sistema de justiça indiferindo a candidatura de quem já pelo tribunal de nosso estado foi condenado pelos graves fatos havidos no processo especificado logo ao início de nossa fala ao crime de fraude à licitação que levou à apenação do Ricardo Pereira do Nascimento não pode deixar de repercutir efeitos nessa área eleitoral buscando garantir que os que buscam ou almejam o voto do povo tenham a humildade que se exige tenham a vida pregressa que se almeja tenham as possibilidades legais para de cabeça e vida apresentar seus seus cidadãos o que efetivamente neste caso não requerce pois provimento do recurso na esteira também do parecer do Ministério Público nesta coisa é o que você é Claline está me ouvindo? Claline está me ouvindo? Presidente o som do senhor está muito baixo talvez ele não tenha ouvido lá na hora melhorou agora? melhorou um pouco melhorou? passa a palavra para o doutor Nobel Vitor melhorou agora o som? sim presidente estou tomo estou leuvin senhor presidente peço a palavra pelo recorrido nossa excelência tem a palavra doutor excelente senhor presidente excelentíssimo senhor procurador excelentíssimos senhores juízes eleitorais senhora secretária senhora secretária egrégio tribunal senhores advogados elogiável a sustentação oral do doutor a ressontagem o senhor presidente de fato sua excelência em suas palavras traz elementos jurídicos de sem qualquer consistência jurídica tanto nos recursos apresentados quanto na palavra agora da tribuna primeiro um esclarecimento de fato o senhor Ricardo Pereira é elogiado por sua população é elogiado por seu povo e não é à toa que pesquisas divulgadas registram uma aceitação de quase cinquenta por cento dos votos e uma eleição bem tranquila de fato teve um único problema um único problema teve uma decisão do tribunal de justiça da paraíba é importante que se diga fiquei bem atento ao julgamento passado e li atentamente eminente desembargador Rogério li atentamente as razões de recursos tanto do PSDB quanto da coligação e a voz do povo em nenhuma linha se traz essa questão de preclusão consumativa em nenhuma das linhas está aqui os dois recursos pois bem teve uma condenação o senhor Ricardo Pereira pelo tribunal de justiça da paraíba houve a interposição de embargos de declaração recurso especial e o eminente ministro Nefe Cordeiro concedeu uma tutela suspendendo os efeitos da decisão do tribunal de justiça da paraíba e aqui não vou adentrar em qualquer mérito da discussão da decisão do TJ da paraíba ela está em grau de recurso e sua excelência o ministro Nefe Cordeiro concedeu tutela suspendendo os efeitos leio eliminar do eminente ministro Nefe Cordeiro como se pode observar a concessão de tutela de urgência pressupõe a presença da probabilidade de direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo a par disso tem-se que perigo da demora é evidente na medida que a condenação pelo requerente pelo tribunal de origem acarreta sua ineligibilidade de fato as eleições municipais avizinham-se de modo que as questões referentes à possibilidade de participação no sertão mostram-se sensíveis sendo assim faltando um mês para as eleições vejo como relevante a concessão da tutela de urgência para permitir que o requerente candidato a prefeito de princesa Isabel participe das eleições municipais de 2020 ante o exposto a fim de evitar o perecimento do direito do requerente defiro a eliminar para atribuir efeito suspensivo ao recurso especial ao que se refere o pedido que ora se analisa até o julgamento do apelo nobre pois bem já nas eleições eminente presidente 2020 assisti atentamente um julgamento que se realizou acho que na última assentada lá do município de Cacimba de dentro o recorrido o candidato a prefeito Edmilson e em decisão da lavra do eminente juiz Rogério Abreu restou assentado naquela oportunidade que afastando a inelisibilidade do candidato em virtude de uma condenação criminal haja vista que foi interposto doutora Micheline uns embargos de declaração e nesses embargos de declaração o relator concedeu uma tutela suspendendo os efeitos neste caso o julgamento foi no âmbito do Tribunal Regional Federal da Paraíba e na parte que interessa leu a emenda de julgado das eleições de 2020 e 2020 da assentada passada por esta cor aspas abertas o recorrente alegou que devido a condenação criminal o recorrido não poderia ter seu RIC deferido porém os efeitos do acordo estão suspensos através de embargos de declaração visando preservar a segurança jurídica com base o que afasta a alegada inelegibilidade há precedentes também que concedida a eliminar suspendido os efeitos da decisão quer em sede de contas quer em sede da linha O em que um município em que foi relator também se não me falha a memória o desembargador Rogério Abreu esta corte deferiu o registro em face do fato superveniente existente no caso eminente doutor Zé Ferreira Ramos Júnior ele foi condenado em dezembro do ano passado apresentou recurso no início desse ano quando teve a interposição de uma ação de impugnação quando foi citado apresentou um pedido ao STJ e o ministro Nefe Cordeiro concedeu a eliminar suspendendo os efeitos o artigo 11 parágrafo décimo da lei 9.504 é bastante claro onde diz que as condições de elegibilidade e as causas de ineligibilidade devem ser aferidas no momento da formulação do pedido de registro de candidatura ressalvadas as alterações fábricas ou jurídicas supervenientes ao registro que afetem a ineligibilidade ou seja após o registro dele ele conseguiu alcançou medida liminar no STJ razão porque se afasta a ineligibilidade na forma dos precedentes desta corte já eleições 2020 e 2020 e também precedentes do tribunal superior superior eleitoral que os fatos supervenientes alcançados pelas partes afastam sem sombra de dúvidas a ineligibilidade gostaria apenas de para não deixar de enfrentar inobstante não tenha sido objeto do recurso o artigo 26c da lei complementar 6490 há muito senhor presidente que a jurisprudência do tribunal superior eleitoral aprofundou no tema e ajustou o dispositivo onde esse artigo 26c ele flexibilizou para permitir a concessão da liminar porque se não afrontaria desembargador Joás o código de processo civil uma tutela sem validade então o TSE afastou esse tema e para tanto eu leio uma decisão da ministra Nancy Andigre segundo a jurisprudência desta corte o disposto no artigo 26c da lei 6490 não afasta o poder geral de cautela conferida ao juiz pelo artigo 798 do CPC nem transfere ao plenário a competência para examinar inicialmente pedido de concessão de medida liminar ainda que a questão envolva a ineligibilidade do artigo 1º inciso 1 é da referida de lei precedentes a obtenção de liminar ou de tutela antecipada após o pedido de registro configura alteração fática e jurídica superveniente de que trata o artigo 11 parágrafo 10 da lei 9504 mais 97 apta a afastar a ineligibilidade prevista no artigo 1º da lei complementar 6490 precedentes e os precedentes são muitos nessa linha no sentido de que é possível sim a concessão de eliminar e vou ler também Maria Tereza não obstante o artigo 26c da lei complementar número 6490 estabelecer que o órgão colegiado em caráter cautelar poderá suspender a ineligibilidade tal preceito não afasta o poder de cautela conferido ao juiz pelos artigos 798 e 804 do Código de Processo Civil pois bem e qual foi a finalidade da jurisprudência ao moldar o tema porque o que é que acontecia neste caso por exemplo ele só passou a ser candidato só passou a ser candidato evidentemente com convenções antes não existia candidato então com a candidato de proposta é que se pode se interromper o pedido de eliminar para a concessão ou não existindo plausibilidade de direito que é o caso registre-se por oportuno e já nove minutos estou concluindo é possível que se registre que não é uma medida tão simples é tanto que o subprocurador geral da república o subprocurador geral da república já emitiu parecer na tutela de urgência mantendo o deferimento do ministro Neves Cordeiro ou seja não é um eliminar não é um eliminar que foi dada por um ministro que suspendeu os efeitos da decisão dentro de um processo legal dentro do devido processo legal então seu presidente houve um amoldamento deste dispositivo para se prestigiar o Código de Processo Civil conforme o precedente estito e também e também o pedido ele só pode quando da necessidade do candidato da necessidade do candidato não pode ser feito anteriormente então por isso que o artigo décimo parágrafo onze diz que as decisões liminares que alteram situações como é o caso dos autos existe um caso de ineligibilidade concedido a eliminar suspensa as ineligibilidades alteram a situação anteriormente posta por estas razões seu presidente louvando o esforço do recorrente em alcançar um direito que não existe que não existe por conta de precedentes do TSE por conta de que existe súmula existe súmula existe súmula é o súmula a súmula 41 a súmula 41 do TSE senhor presidente nós não estamos ouvindo o áudio o presidente tem falado aí você não está conseguindo ouvir olha você faz um tempo já vem tentando o som do vossa excelência não está saindo o presidente aqui está não mas eu estou aqui contando tem ah tá então vou concluir senhor presidente vou concluir senhor presidente para apenas ler a súmula 41 a súmula 41 do TSE que diz textualmente que não se pode a justiça eleitoral desconstituir a decisão do ministro do TSE não há possibilidade nesse sentido com essas razões senhor presidente em plena harmonia com a decisão de primeiro grau e do parecer do ministério público também de primeiro grau e tendo conseguido alcançado a alininar é que pede o desprovimento do recurso senhor presidente o som de vossa excelência não está saindo aqui na sessão eu estou ouvindo porque eu estou com fones quem está com fone está ouvindo mas quem está sem fone não está tendo som aqui na sessão é por isso que às vezes o senhor está fazendo recomendações aos advogados da tribuna mas os outros advogados não estão ouvindo vossa excelência Tomás vocês conseguem me ouvir pelo som ambiente eu escuto só pelo fone então o problema não é só do presidente é de todo mundo que está online doutor Arthur nós lhe ouvimos é só o do presidente o de Arthur dá para ouvir falou de novo não estão me ouvindo eu consigo mas está muito bom e agora melhorou agora? sim agora sim melhorou agora? melhorou melhorou agora agora pela PRS o presidente uma palavra do doutor Rodolfo então é um problema é localização da câmara melhorou agora? estão me ouvindo bem agora? acho que melhorou uma palavra do doutor Rodolfo é senhor presidente da igreja corte novos advogados cumprimento do Arisson do doutor Newton parabenizando ambos pela sustentação oral e começo dizendo senhor relator e igreja corte é que embora essa temática da da interpretação do artigo 23 c da lei da ineligibilidade não tenha sido aventada na discussão em primeira instância essa matéria não está preclusa para o tribunal ela está é envolvida na análise do fato como um todo e portanto o tribunal pode soberanamente na ótica da PRE adentrar na questão sem qualquer tipo de questionamento quanto a essa impossibilidade o segundo ponto a destacar é que a jurisprudência que foi lida da tribuna se os senhores atentaram para esse detalhe ele é que foram lidas pelo doutor Newton é ela não aborda a interpretação do TSE relacionado ao artigo 23c mas sim a questão já pacífica e esse ponto também eu abordo na no parecer ministerial é a questão já pacífica de que é o TSE entende que a decisão liminar ou decisão monocrática do juiz pode sim ser utilizada para fim de suspender e não precisa necessariamente da colegialidade com base no poder geral de cautela do juiz então não há necessidade de uma decisão colegiada para uma constituição jurisprudencial do TSE entretanto e essa questão não está sendo objeto de discussão a gente no entendimento da PRE a decisão liminar já decantada da tribuna ela não tem ela não está sendo desconsiderada não está sendo afastada quanto a sua eventual legalidade ou não mas quanto a sua eficácia dentro do processo que estamos sob discussão não desconhecemos a suma que foi citada por outro não desconhecemos a disposição do artigo 10 e parágrafo 11 da lei das eleições mas nós estamos tratando do artigo 23C da lei das ineligibilidades uma lei complementar e essa esta essa esse dispositivo ele é é claro ele é é indiscutivelmente é objetivo ao estabelecer o seguinte é o órgão colegiado do tribunal ao qual couber a apreciação do recurso contra as decisões colegiadas a que se referem as alinhas D E H J L e N do inciso 1 do artigo 1º poderá em caráter cautelar suspender a ineligibilidade sempre que existir plausibilidade da pretensão e desde que desde que reforço a providência tenha sido expressamente requerida sob pena de preclusão por ocasião da interposição do recurso então é apenas essa parte final que é o motivo da da manifestação da procuradoria regional eleitoral então essa jurisprudência de início foi citada reforço ela não se aplica a essa situação mas sim em afastar a questão da necessidade de uma decisão colegiada permitindo como faço referência no parecer também que essa decisão ela seja monocrata e aí nos autos na manifestação ministerial eu concluí no sentido de que não havia prova de que essa solicitação ou esse pedido de suspensão dos efeitos da ineligibilidade foi realizado oportunamente e de fato não havia mas compulsando agora os autos do processo vejo que as petições de interposição do recurso especial e também do agrado do instrumento da decisão que indeferiu o processamento do recurso especial no âmbito do tribunal de justiça foram anexadas e agora não há sombra de dúvidas quanto a isso de fato a matéria precluiu e não foi solicitado oportuno tempore a suspensão dos efeitos da ineligibilidade e aí eu peço licença para ler de maneira bem simples os pedidos que foram formulados no recurso especial na petição do recurso especial e reproduzidos com pequena variação no âmbito do agrado de instrumento contra a decisão que negou o segmento ao recurso especial interposto da decisão colegiada que é objeto de discussão do tribunal de justiça os pedidos antes posto requer a admissão o conhecimento e o provimento do presente recurso especial para que seja reconhecida a ofensa ao artigo 619 do CPP com análise sobre os vícios indicados pelo recorrente conforme artigo 1034 CPC barra 15 caso não seja esse o entendimento desse egrégio STJ pugna-se pelo reconhecimento quanto a ofensa aos artigos 395 cis3 563 564 cis1 todos do CPP artigos 22 parado 3º e 90 ambos da lei 866 barra 93 nos termos da fundamentação lançada na parte meritória do presente recurso e por fim todas as publicações sejam gráficas exclusivamente em nome de um determinado advogado peticionante então se existir uma dúvida da PRE no momento não tem mais mas a matéria não foi enfrentada no oportuno tempo e ocorreu justamente aquilo que foi discutido só que sob outro ângulo dentro desses autos ocorreu uma preclusão uma vez que a providência não foi adotada oportunamente pelo recorrente então na ótica da PRE a decisão ela do atual do STJ ninguém está adentrando quanto a sua legalidade ou não da sua possibilidade ou não do poder geral de cautela mas quanto a sua eficácia quanto a sua possibilidade de ser aplicada dentro dessa relação processual uma vez que estaria negando-se aí sim negando-se de maneira bastante expressa vigência a parte final do artigo 23c da lei das inelegibilidades então não há dúvida para a PRE a situação não é similar aos outros casos que foram julgados por essa corte e portanto requer o provimento do recurso com o indeferimento da do registro candidatura do recorrido faça a palavra para o doutor Rogério Abel melhorou o som melhorou o presidente muito obrigado renova as saudações antes de proferir meu voto eu gostaria apenas de destacar senhor presidente egrégio tribunal doutor procurador regional eleitoral e senhores e senhoras doutores advogados que fiz inserir hoje no grupo de professores de prática jurídica do Unip o conselho público a que se assistisse essas sessões da semana para a eleição inclusive filo hoje tendo em vista o elevadíssimo nível dos debates e penso que se havia alguma dúvida lá no grupo do whatsapp dos professores de prática jurídica quem quer que tenha assistido aos debates de hoje espancou qualquer dúvida me permitam inclusive usar uma palavra de violência simbólica espancou qualquer dúvida porque os senhores advogados e o doutor procurador da república estão de absoluto parabéns pela nobreza e pelo elevadíssimo nível dos debates que foram instalados e desenvolvidos aqui é egrésio tribunal eu trago meu voto basicamente na linha do parecer ministerial eu devo dizer que o doutor rodolfo apresenta um parecer bastante ponderado e moderado eu diria até com todas as vênias com todo o respeito que tenho e o gosto que tenho por seguir precedentes mas eu peceria aqui uma sutil crítica à construção pretoriana que foi bem falada pelo ministério público eleitoral que reconhece a possibilidade de suspensão da inelegibilidade por decisão monocrática tendo em vista o poder geral de cautela eu confesso que academicamente sustentaria a posição absolutamente divergente disso tendo em vista que a disciplina do artigo 26 estabelecida por lei complementar determina ou impõe exige a colegialidade do provimento cautelar que suspende a inelegibilidade e o poder geral de cautela é inteiramente fundamentado em lei ordinária de modo que essa distinção de fontes eu não digo em hierarquia mas em especificidade tenderia a meu ver a estabelecer uma distinção em relação a essa providência e afastaria do poder geral de cautela do juízo monocrático mesmo em órgãos colegiados nenhuma vez que não estaria lá entre os poderes do relator do artigo 932 do código de processo civil nem as normas que tradicionalmente fundamentam o poder geral de cautela sobrepujar uma determinação expressa do artigo 2326C decorrente de lei complementar mas dito isso o voto é realmente na linha de reconhecer que não houve prova da alegação e do pedido oportuno tempor de suspensão da inelegibilidade quando dura a interposição do recurso especial eu registro aqui o discrimen desse caso com o caso que julgou em outra assentada tendo em vista que a suspensão especificamente naquele caso foi em embargo de declaratório de julgamento colegiado e preencheria definitivamente o requisito da lei em questão eu não tenho dúvidas em acompanhar o entendimento de que o artigo 90 da lei de licitações preencha o requisito dos crimes contra a administração a precedentes citados aqui no voto que quis distribuir e também não tenho dúvidas em entender que não se comprovou no momento oportuno o pedido também no momento oportuno dessa suspensão da inelegibilidade por força da interposição do recurso especial não desconheço pois não claro o agravo no início do ano então nessa época o recorrido não era candidato ele só lançou ele só lançou o pedido o pedido na tutela porque passou a ser candidato não poderia fazê-lo naquela época porque se não era não era candidato então ele fez ele fez o pedido de tutela do artigo 26c e o ministro acolhendo o pedido de tutela do artigo 26c deferiu aí veja só poderia fazê-lo neste momento porque não existia candidatura não existia candidatura essa é a linha eu entendo a linha jurisprudencial é nessa linha ele fez como se fosse argumentação jurídica do doutor pois não doutor a questão de fato excelência eu estava atrás do fato arruído pelo advogado como não encontrei também não vou importuná-los com algo que não falo obrigado bem eu respondo eu gosto inclusive dessa dessa dialética agradeço doutor Newton penso inclusive que há muito acerto na doutrina de um autor que gosto muito chamado José Rodrigo Rodrigues tem uma obra interessantíssima chamado Como Decidem as Cortes ele faz uma comparação entre os juízos colegiados brasileiros e norte-americanos e mostra que no Brasil tente-se a se debater muito pouco então eu gosto do debate o que eu devo dizer em relação a ponderação do doutor Newton é que isso explica basicamente o procedimento dele de não ter requerido no momento oportuno isso aí não legitima o requerimento no momento em que o fez a verdade ele se baseou na crença de que só deveria ter feito o que só deveria fazer quando o candidato fosse a lei não discrimina isso eu tenho inclusive aqui aberto na minha tela o acórdão da DC29 que considerou constitucional a lei complementar 135 e foi no voto do relator ele textualmente aponta a conveniência desse procedimento previsto no artigo 26C da lei complementar como uma cláusula inclusive de flexibilização do endurecimento da disciplina a partir da lei complementar 135 então o que eu vejo é que essa disciplina globalmente falando ela corresponde ao que seria uma flexibilização da dureza da própria lei e ela é muito incisiva em dizer que o requerimento deva ser feito aspas sob pena de preclusão fecho aspas na interposição do recurso a ser examinado colegiadamente e numa providência dita de natureza cautelar de modo que a especificidade da letra da lei nesse caso penso não fique flexibilizada por um juízo de conveniência e oportunidade temporal acerca de quem pense ou não pense em ser candidato penso que realmente isso explique o porquê de ter pensado dessa forma mas não legitima a conduta de ter a conduta finalmente adotada de ter apenas requerido muito tempo depois então indo direto ao ponto egrégio tribunal o voto e trago as vossas excelências e submeto ao tribunal em harmonia com o parecer ministerial pedindo todas as vênias a entendimentos eventualmente divergentes é pelo provimento do recurso com a reforma da decisão para indeferir o registro de candidatura do recorrido é como voto obrigado doutor Rogério o eminente relator na linha do parecer ministerial está conhecendo o recurso e dando o improvimento presidente por favor me perdoe um esquecimento pois não doutor Rogério como disse gosto realmente de responder a tudo argumentado da tribuna e vou tomar de empréstimo embora já tivesse feito minha anotação o doutor Rodolfo também ponderou que a questão poderia ser ventilada e debatida aqui na cor mesmo que não tivesse sido agitada no recurso uma vez que a eficácia devolutiva do recurso é total e aí eu pesquisei agora na internet porque me lembrava mais ou menos do nome mas não fatalmente chama-se o princípio da fungibilidade da forma do fundamento e diz que conhecido o recurso ainda que todos os fundamentos de determinada causa de pedir não tenham sido ventilados todos se tornam matéria conhecida pelo tribunal e é por isso que aquela questão eu diria preliminar de que não fora agitada especificamente no recurso ela se torna superada uma vez que o recurso tenha sido conhecido legitimamente obrigado doutor Rogério e em dar a vossa excelência se o som melhorou na mesma linha da manifestação ministerial o eminente relator conhece o recurso e caminha pelo provimento alguma divergência? senhor presidente a matéria é muito interessante confesso que recebi os dois advogados por chamada telepresencial hoje pela manhã e até eu acho que foi falando do doutor Harrison que eu comentei lastimei não ter tido a oportunidade de estudar mais a fundo a matéria porque realmente é muito interessante a gente está nesse período conturbado de pré-eleição e aqui abrindo e aqui abrindo os debates pelo pouco que eu pesquisei eu vi que a questão do colegiado já foi afastada pelo TSE isso aí ficou acho que pacífico no nosso debate mas aí vendo a decisão do ministro Nef Cordeiro em os pontos que ele destaca e eu comecei a pesquisar a matéria e aí eu fui ver alguns artigos sobre o tema e uma coisa que chamou bastante atenção doutor Nilton até falou um passando a tribuna é que é a questão da urgência o próprio ministro Nef Cordeiro ele coloca na decisão dele como a decisão de uma tutela provisória de urgência e elenca lá o artigo 300 salvo engano eu estou com a decisão aqui do do CPC que é de 2015 entrou em vigor em 2016 e que é posterior a reforma desse artigo 26C da lei complementar 64 barra 90 só um minuto que eu estou tentando aqui achar a decisão em que ele trata especificamente do caso como uma tutela de urgência cita aqui o artigo 294 do CPC o artigo 300 do CPC os quais nós sabemos que a concessão de tutela provisória pode ser concedida a qualquer momento e aí a gente entra aí num como eu posso dizer num dilema legal porque ano passado quando a decisão foi dada e a parte entrou com o recurso especial se ele tivesse feito esse pedido ele tinha ele tinha sido negado porque não tinha urgência ele podia ter até a evidência do direito que hoje nós sabemos que são critérios diferentes e que como fala um doutrinador de São Paulo até o juiz federal ele disse que antigamente uma tutela provisória era uma porta que a gente tinha que ter duas chaves a evidência e a urgência atualmente nós podemos abrir essa porta permita só um parênteses pois não nesse caso estaria afastada a preclusão isso então aí é o que eu quero chegar doutor tem a previsão da norma da preclusão mas também tinha na norma a previsão do colegiado que era a competência e tinha uma razão de existir aquilo porque a pena de ineligibilidade tinha que ser posta por um órgão colegiado só um órgão colegiado podia retirá-la e o TSE já relativizou isso a competência e aí eu acho muito gravoso não se relativizar a questão da preclusão quando naquele momento ele não tinha urgência o pedido dele ia ser natimorto como é que ele ia ter urgência no passado se ele não era nem para ter esse candidato isso me chama muita atenção coloca a debate da corte não sei se os membros pararam para refletir sobre isso porque a gente tem hoje uma decisão específica do ministro do STJ em que ela suspende a condenação como um todo não só os efeitos dela os efeitos consequentemente estão suspensos eu penso se houve algum desacerto aqui um pensamento rápido isso poderia ser discutido lá em cima existe a decisão do ministro isso me angustia tomando como parâmetro a razão de decidir que relativizou a questão da competência do órgão colegiado presidente presidente eu consigo ouvir o presidente está ruim o som você me concedeu a palavra só para contribuir com o debate eu me preocupo muito quando a gente começa a mitigar a lei da iligilidade a iligilidade tem princípios que vieram para nortear o processo eleitoral um deles que é um princípio forte que eu me apego muito nas minhas decisões e tem me preocupado muito com isso e veja na tribuna foi citado o parágrafo décimo do artigo 11 da lei das eleições matéria trazida por lei ordinária em 2009 a lei das iligilidades com a alteração que houve exatamente com a lei complementar uma lei complementar e o doutor Rogério trouxe isso também a importância da lei complementar aí nesse caso ela vem com o objetivo de moralizar o processo eleitoral veja só o artigo 26 é muito claro se eu tenho uma plausibilidade no meu direito porque não pediu lá no meu recurso logo o efeito suspensivo porque esperar uma possibilidade ou nas vésperas de uma eleição para pedir uma tutela de urgência esse dispositivo é muito claro o artigo 26 se me preocupa é mitigá-lo mitigá-lo se eu tenho uma condenação penal eu tenho que efetivamente e tenho uma plausibilidade do direito eu deveria já não somente no recurso já de imediato pedir não houve pedido no recurso especial ele foi inadmitido veja a gravidade da coisa foi inadmitido no recurso especial e no agravo que também poderia ser repetido ainda digamos assim poderíamos considerar esse agravo nem aí foi o fato de não ser o fato dele não ser candidato naquela oportunidade não me convence disso não se ele tinha plausibilidade do direito ele já devia ter suspendido sim desde aquela oportunidade mas pelo contrário parece que nem plausibilidade tinha porque o recurso já foi inadmitido mitigar a justiça preocupante mitigar a justiça preocupante é só essa colocação do senhor presidente a gente está mitigando a decisão do STJ também que está em vigor a gente está mitigando a decisão do STJ que está em vigor reconhecida pela juíza em primeiro grau preocupa sim mas é uma decisão democrática vossa excelência sabe inclusive que eu tenho uma linha bem restritiva aqui nesse tribunal mas esse caso ele é muito peculiar eu chamo a reflexão também que esse artigo 26c não falo isso de agora de estudos anteriores ele vem inclusive para flexibilizar a norma e depois se coloca uma trava que impede a flexibilização da eu confesso que estudei pouca matéria é instigante eu vou pedir vista do processo e prometo trazer o quanto antes tentar procurar alguma decisão que fale especificamente da questão da preclusão que eu não achei aqui de pesquisa rápida não sei se o doutor Rogério procurou alguma coisa sobre isso e eu achei várias falando da competência e a razão de se relativizar a competência mas com relação a preclusão temporal eu olhando pelo pelo prisma nitidamente processual eu acho um contrassenso sinceramente porque a tutela de urgência ela pode ser requerida a qualquer momento isso é uma garantia e uma vitória trazida e estabelecida no CPC 2015 doutor Arthur ação 68088 acordo relatoria ministra Maria Tereza de Assis Moura publicado em 11 de 11 de 2014 diz assim requerida na petição do recurso especial a providência prevista no artigo 26C da lei de ineligibilidade não há falar em preclusão isso eu acho que é o precedente que o doutor Rodolfo traz no parecer eu vou pedir visto vou pesquisar a matéria só para não ficar com aquela angústia doutor Roger da sessão passada de posteriores reflexões após o voto eminente relator provendo o recurso eu estou tentando aqui senhor presidente o que falou o que falou o desembargador muito me preocupa muito me preocupa muito me preocupa quando as coisas começam a flexibilizar uma lei que veio para moralizar uma lei que veio para afastar os maus gestores do serviço público só isso senhor presidente vossa excelência que está me ouvindo está me ouvindo Milaline muito baixo presidente melhorou agora muito pouco eu acho que o problema não é meu aqui é aí porque eu estou sem o fone de ouvido estou falando pelo microfone eu acho que é aqui mesmo não está chegando aqui não está chegando aí presidente pois não os barulhos quando eu ligo o som do computador eu lhe ouço perfeitamente quando eu ligo o som do computador para trabalhar e não dar aí eu não ouço vossa excelência é isso que está acontecendo é o som ambiente é o som ambiente que está acontecendo o ambiente daí o doutor é que está com problema não é o meu meu som eu fiz aqui todos os testes todas as formas de checagem checagem está ok estão dizendo que eles não estão me ouvindo lá melhorou aí agora estão me ouvindo o problema eu acho que é aí vamos botar o nosso genial Eric para resolver isso resultado após o golpe do relator provendo o recurso com base com respaldo do parecer ministerial pediu vista por antecipação o doutor Arthur Fialho alguma previsão do doutor Arthur Fialho de trazer o processo para julgamento meu presidente o quanto antes nós vamos ter sessão amanhã amanhã ver se eu trago sexta amanhã eu trago os que já estão em andamento e sexta-feira eu trago pois não fica agendado para sexta-feira eu prazer aqui nesse debate processual com meu professor Rogério Abreu doutor Joás sabe que é uma questão de cunho processual realmente que me angustiou da questão da lógica processual realmente vou estudar a matéria bastante interessante eu fico tentando pegar de jovem aí vossa excelência disse que eu fiz seu professor como assim vossa excelência começou cedo ou eu comecei tarde o próximo pedido de preferência é o vigésimo oitavo da pauta solicitação de exploração oral pelo advogado Arte está vindo o som está melhor está melhor a doutora oitavo oitavo recurso eleitoral campina grande origem relatora doutora michelle jatobar recorrido bruno punha lima branco de paula 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 recorrido coligação novos de paula do reino perfeito recorrente coligação novo tempo novas soluções advogado bruno alberto seguira mota com palavras a ilustrada relator senhor presidente da igreja corte senhor procurador regional eleitoral cuide-se de recurso eleitoral interposto pela coligação novo tempo novas soluções contra a decisão do juiz da 17ª zona eleitoral que julgou procedente pedido de direito de resposta movido pela coligação campina rumo ao futuro bruno cunha lima branco e lucas ribeiro nova geraújo por entender que a propaganda tacada vinculou informações sabidamente em verídicas preliminarmente informa o recorrente que as coligações campina tem jeito e novo tempo novas soluções ingressaram com pedido de suspeição em face de sua excelência o juiz eleitoral da 17ª zona doutor Bartolomeu Correia Lima filho protocolizado sobre o número 0600-348 desde o 45 de 2020 em virtude de flagrante vínculo afetivo íntimo entre o juiz e o grupo político que busca se perpetuar no poder em campina grande requerendo que a presente demanda seja posta em nova análise de forma urgente dado o curto prazo do processo eleitoral por magistrado substituto ou auxiliar no mérito sustenta que os fatos vinculados na propaganda eleitoral não são sabidamente inverídicos uma vez que respaldados em notícias amplamente divulgadas na imprensa bem como que não se identifica em nenhum dos trechos da propaganda reproduzida elementos bastantes a respaldarem em momento algum a injúria que se tenta fazer crer requerendo ao final o provimento do recurso contra as razões pela coligação recorrida aduzindo o acerto da decisão de primeiro grau e postulando o desprovimento do recurso a douta procuradoria regional eleitoral se manifestou pelo provimento do recurso caçando o direito de resposta concedido e restituindo o eventual tempo de propaganda perdido e esse é o relatório senhor presidente senhor presidente peço a palavra doutor Harrison vossa excelência tem a palavra indaga a vossa excelência se está me ouvindo bem ouvindo bem presidente você tem a palavra pelo prazo regimental é o 136 136 136 136 177 senhor presidente desculpa senhora relatora senhores magistrados senhor procurador senhores eventuais o caso a rigor quanto ao plano de fundo já foi objeto de decisão desta cor em assentada anterior em que se entendeu pela ilegitimidade ativa bem como pela não discussão pela não configuração de agressão a honra pelos termos utilizados na propaganda da candidata Ana Cláudia nós requeremos a justiça o senhor juiz eleitoral concedeu a parte o direito de resposta que foi exercido no rádio e na tv o rádio quanto ao rádio foi julgado restou a da tv eu não vou em nome do tempo precioso dos senhores rememorar os dados de mérito admitindo a decisão do regional já assentado mas quero trazer uma questão a apreciação e essa questão diz com a disposição do julgado final a disposição proposta pelo ministério da república que se resgate do tempo do recorrido o direito de resposta a ser concedido a recorrente e veja-se pois está-se a atribuir uma responsabilização objetiva a parte pelo exercício de um direito legítimo qual seja o exercício de seu acesso à justiça pedir e requerer a justiça é direito de todos é direito irrenunciável como tal e ao ser exercido deve levar a aplicação da lei no caso concreto na esteira do que entende o magistrado pela aplicação da norma nós nem requeremos tempo em dobro nós nem requeremos tal e quanto se o juiz concede ou decide cabe a parte manejar os recursos devidos quem sabe a ação cautelar como vemos existente nesta corte para evitar qualquer agregação que veja ou que entenda existente em relação a seu direito se a corte muda o entendimento do juiz por óbvio tem direito o que não se pode é imputar a parte a responsabilidade pelo entendimento do juiz como se a parte tivesse que ser apenada porque requeriu um juiz o juiz entendeu como legítimo que se pede e em contrapartida quando se muda a decisão quer se tirar da parte de seu tempo de guia o tempo relativo ao direito de resposta essa solução não parece adequada e não parece justa a uma porque ela termina impondo uma sanção interpretativa ao exercício de um direito constitucional qual seja o acesso à justiça segundo porque o guia tem uma formulação e uma formatação de mensagens próprias ele é pensado de acordo com aquela formatação o direito de resposta é uma exceção quando concedido é exercido sobre aquele específico ponto e qual foi o ponto aqui o Bruno desinformado uma administração pública que usa as câmaras para simplesmente multar foi sobre isso que se respondeu mas não é isso que o guia quer falar no final o guia vai ser ceifado o guia do candidato Bruno vai ser ceifado tirado a sua possibilidade de dizer o que pretende nos últimos dias de campanha para que a outra candidata venha garantir a retificação do que errou o juiz não parece essa uma interpretação adequada se é de se dar o direito de resposta ou a retribuição do direito de resposta que se dê em tempo próprio num tempo que não seja o da parte que requeriu que a parte não pode ser culpada objetivamente essa é uma responsabilização objetiva pela parte pelo que pediu não se vê então o inverso também ocorre não ocorre então o que se pede fundamentalmente é que se mantém o entendimento anterior e que se garantisse a veiculação da retificação por entendimento desta corte que seja a exemplo do que já foi feito em outros casos que seja garantido não no guia do Bruno que nenhum tem culpa do que julgou o juiz e tem o direito de pleitear o que bem entenda e não pode ser ceifado nesse direito dizendo a culpa é do senhor porque o senhor pediu é isso aonde existe essa essa fedação a um exercício constitucional do direito de pedir do direito de peticionar do direito de requerer do direito de acesso à justiça é portanto com este pedido senhora relatora que nós nos opomos a interpretação que pretendo parecer do ministério público só quanto a esse ponto substancialmente que diz como o tempo onde será exercido eventualmente essa retificação da decisão tida eventualmente por errônia do juiz que representa o estado cabendo ao estado a responsabilidade de seus atos e não cabendo à parte a responsabilidade dos atos de sua excelência é como tal é o que se requer falar a palavra da doutora Lícia Lindo insurde-se a recorrente contra a decisão do juiz da 17ª Zona Eleitoral que julgou procedente e pedido de direito de resposta movido pela colegação Campina rumo ao futuro Bruno Cunha Lima Branco e Lucas Ribeiro Novaes de Araújo por entender que a propaganda atacada vinculou informações sabidamente inverídicas registro que o presente caso versa sobre a mesma propaganda julgada no recurso eleitoral 0600 14192 2020 abaixo transcreto eu transcrevo no voto já disponibilizado as vossas excelências o trecho da fala nestes autos a parte representante atacou o guia eleitoral em rádio no dia 16 de outubro do correntiano no presente caso naqueles autos no presente caso insurde-se contra a propaganda de igual teor vinculada no guia eleitoral de TV nos dias 15 e 16 de outubro de 2020 pela coligação recorrente nos autos que foi julgado por este regional a propaganda foi vinculada no rádio e no presente caso a mesma propaganda foi vinculada na TV e então em razão em razão desse fato eu adoto como razão de decidir os fundamentos assentados por esta corte no recurso 0600 14192 e encaminho o voto em harmonia com a outra procuradoria eleitoral pelo provimento do recurso para reformar a sentença e extinguir o pedido de direito de resposta movido pela coligação Campina rumo ao futuro Bruno Cunha Lima Branco e Lucas Ribeiro Novaes de Araújo ora recorridos sem resolução do mérito diante da ilegitimidade ativa de causa com fundamento no 485 do CPC caçando o direito de resposta concedido e restituindo o tempo de propaganda eventualmente subtraído da coligação novo tempo novas soluções nos termos dos mesmos termos e da mesma forma dos artigos 32 e 35 da resolução 23608 com comunicação urgente e as empresas de comunicação responsáveis pela geração do guia eleitoral em bloco e em sessões de Campina Grande e é como voto seu presidente Obrigado por dizer a doutora Emílio Michelino inclusive já com precedentes da cor Michelino voto pelo conhecimento e no mérito pelo provimento na mesma forma do entendimento ministerial todos de acordo? Queria sr. Michelino ler é emeto por bondade Recurso eleitoral eleições 2020 representação direito de resposta programa eleitoral transmitido no horário gratuito de televisão preliminar de exceção de suspeição do juízo a cor rejeição alegação de ofensa direcionada a terceiro não candidato no pleito ilegitimidade ativa dos representantes extinção sem resolução sem resolução do mérito inteligência do artigo 485 cap 6 parágrafo terceiro do CPC cassação do direito de resposta e restituição de eventual tempo de propaganda subtraída acordo lido e publicado na sessão o próximo pedido de referência é o número 31 da Ratoria da Doutora Michelin de Oliveira Junta de Atalbato em solicitações do advogado Arco Tagino e também do solicitante André Mota ao processo número 31 31 Recurso Eleitoral Campina Relatora Doutora Michelin de Atalbato Recorrido à eleição 2020 Bruno Cunhalinho Advogado Floriano de Paula Mendes Recorrido Correio de Ação Campina Romão Cultura e Lucas Ribeiro Novaes de Araújo Recorrendo eleição do ano 2020 Inácio Justino Falcão Pereira Prefeito Advogado Pablo Henrique Lino de Araújo e outros Recorrendo coligação Campina tem jeito Advogado Pablo Henrique Lino de Araújo e outros Assuntos de propaganda política propaganda eleitoral horário gratuito exceções de propaganda são palavras a ilustrada doutora Michelle já aprovada o processo não eleitoral senhor presidente igreja corte cuide-se de recurso eleitoral interposto por Inácio Justino Falcão Pereira e pela coligação Campina tem jeito contra a decisão do juízo da 17ª zona eleitoral que julgou procedente pedido de direito de resposta movido movido pela coligação Campina rumo ao futuro Bruno Cunha Lima Branco e Lucas Ibeiro Novaes de Araújo por entender que a propaganda atacada vinculou informações sabidamente verídicas e ofendeu a honra do segundo recorrido aduziu os recorrentes que no pedido deferido orém a preço não há em momento algum qualquer menção aos requeridos nem sequer citações do então candidato o senhor Bruno Cunha Lima ao todo presente pedido de resposta acrescentando que a coligação está tomando as dores da gestão atual cujo prefeito Romero Rodrigues sequer é candidato denotando a patente e legitimidade citando o julgamento desta corte número 0614192 no mérito sustentam a inexistência de fato sabidamente inverídico e de ofensa a honra do segundo recorrido rogando ao final pelo provimento do recurso para restituir o tempo eventualmente subtraído contra as razões pela coligação recorrida aduzindo o acerto da decisão do juiz do primeiro grau e postulando o desprovimento do recurso a doutra procuradoria regional eleitoral se manifestou pela rejeição da preliminada e legitimidade ativa de causa e pelo provimento do recurso caçando o direito de resposta concedido e restituindo o eventual tempo de propaganda perdido e esse é o relatório senhor presidente obrigado doutora Michelin doutor André de moto a sala estou excelência escutando presidente vossa excelência tem a palavra doutor André nossa pelo prazo regimental agradeço a vossa excelência presidente do sério Ricardo Porto agradeço também e cumprimento os demais membros da corte desembargador doutor Joás doutor Rogério de Abreu doutores Márcio Maranhão e Arthur Fialho doutora Micheline doutora relatora e o doutor José Ferreira Ramos Júnior cumprimentando também o meu sempre professor oráculo amigo conselheiro professor Arisson Tagino com quem eu tenho a honra de compartilhar dessa tribuna cumprimentando a todos os servidores da justiça na pessoa do nosso querido Eric que consegue nesses bastidores aí organizar toda essa estrutura o caso foi bem relatado pela doutora Micheline e tem muita similitude com o que foi discutido e debatido no caso anterior já que se trata de um pedido de direito de resposta em que o candidato Bruno Cunha Lima como tem sido de forma reiterada em outros julgamentos assume para si críticas que são desferidas contra a administração pública do seu apoiador o atual prefeito Romero Rodrigues que não é efetivamente candidato no processo eleitoral e esta corte já debruçou no processo 06141 da relatoria do doutor Rogério Abreu sobre fato dessa natureza entendendo pela ilegitimidade ativa da parte nessas circunstâncias é importante frisar que na própria petição inicial nós já vislumbramos essa situação de similitude doutor Rodolfo quando a coligação descreve no seguinte sentido as críticas que são desferidas na fala do guia aspas para a representação da coligação observamos que na narrativa do guia eleitoral ora contestado existem falas com conteúdo degradante com o cunho de apontar o candidato como apoiador de uma gestão corrupta então veja a questão diz respeito a críticas à gestão continua a representação inicialmente temos que destacar que atuar a gestão não é corrupta e nem muito menos apoia a corrupção ou seja a representação faz uma defesa da gestão do atual bandatário Romero Rodrigues que obviamente torna ilegítima a coligação do candidato Bruno Cunha Lima ainda na sequência da representação complementa outro sim a fala da apresentadora induz o eleitor a um estado mental que o faz crer que a atual gestor apoia a corrupção e o nepotismo e que por consequência o candidato Bruno apoia estes atos ou seja excelências o que se está aqui a fazer da coligação pedido de direito de resposta é na verdade um pedido de direito de resposta que quem poderia eventualmente suscitar seria o gestor Romero Rodrigues como vem sendo assentado em todas as decisões deste egrégio tribunal que tem reformado reiteradamente as decisões proferidas pelo juízo zonal de Campina Grande no que tange ao guia eleitoral seja nos pedidos de direito de resposta seja nas representações que tiram e que determinam a perda de tempo dos respectivos candidatos então o desenho fático é muito claro no panorama jurídico não há a menor sombra de dúvida de o que se quer com esta representação é aquilo que vem sendo feito em Campina Grande ao longo desse processo político que é de tolher o debate político o candidato Bruno Cunha Lima com devido respeito devido acato se imantou numa certa blindagem e não aceita críticas e obviamente o processo eleitoral não permite tais milíndres um competidor um player um ator político deve estar sob os olhos da população e deve saber que os seus passos com quem você anda com quem você se acompanha deve sofrer críticas mesmo lembrando e reiterando que não é o caso dos autos já que não foi feita nenhuma crítica ao candidato Bruno Cunha Lima por fim excelências eu gostaria de lembrar e eu eu vislumbro aqui no plenário a minha querida colega Tiziane de mestrado que estudou conosco a ciência política eu gostaria de lembrar Tiziane o nosso querido professor Robert Dow um dos maiores autoridades de democracia do mundo em que traçou no seu livro clássico Poliarquia que a democracia ela necessitaria de dois eixos centrais a inclusão e a competição e quando ele fala em inclusão e competição o professor Robert Dow ele menciona a questão da igualdade de participação política e a disputa do processo eleitoral e traça ainda como requisito da democracia a possibilidade de você apresentar uma candidatura excelências e eminente presidente mas destaca como requisito da democracia a possibilidade doutor Rodolfo da informação de várias fontes de informação e o que é o guia eleitoral se não isso nós já tivemos um processo eleitoral em Campina em que a máquina pública pode efetivamente evitar um debate político mais franco não seria o debate político realizado através do guia eleitoral tolher esse espaço do guia eleitoral como momento adequado próprio justo para a disputa e para que a população campinense tenha uma fonte de informação real clara e inequívoca nos nossos sentidos seria ferido e morte preceitos democráticos que nós todos somos defensores de forma árdua e de forma extremamente criteriosa então firme nessas razões nós requeremos o provimento do recurso para fins de forma definitiva não reconhecer a possibilidade e a viabilidade do exercício de um direito de resposta pela ilegitimidade da parte e também pela ausência dos seus requisitos próprios obrigado doutor André passo a palavra para o doutor Arves do Carvino falando em nome do recorrido senhor presidente renovando as saudações a vossa excelência a nobre relatora doutora Micheline a toda cor seu procurador e seu eventuário é o meu queridíssimo amigo irmão André Mota sempre bom dialogar com André por sua competência como advogado como cientista político e neste caso ele traz a Lume um livro de 1971 de Robert Dow que é sobre coliarquia que diz da necessidade de uma competição básica para a realização da democracia e nisso professamos a mesma fé uma democracia se faz na mais ampla possibilidade dos contentores apresentarem os seus argumentos respeitando a exata afirmação da realidade e expondo as suas visões diferenciadas sobre o fato no tempo em que vivemos um dos desvios da democracia e dizem tantos quantos exatamente a desinformação ou a fake news aquilo que significa o não tratamento adequado e verídico dos fatos e o que na propaganda se vê de Inácio Falcão nesta e em tantas outras é exatamente isso é a proliferação de tentativas de utilização de mecanismos de propaganda para fazer e transmitir verdades veja nesta nesta se chama as pessoas para dizer você prefere famintos e polícia federal ou prefere esse outro lado ora quando isso se faz não está-se a trazer ideias debater política debater democracia está-se a tentar imputar ao candidato Bruno a aquiescência com a prática voltada ao crime que é classificada numa afirmação acerca de uma operação de polícia federal isso não é debate político essa é a tentativa de marcar uma 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 nódoa na vida e não se faz a discussão tão somente sobre Romero Rodrigues ou sobre administração confita em discutir administrativamente o que isso quer dizer é que Bruno apoia uma administração que faz isto e como tal também o fará as artimanhas mercadológicas ou de propaganda elas são extremamente sutis mas elas não são feitas em vão é óbvio que não se quer dialogar com Romero Rodrigues Romero Rodrigues para Inácio Falcão é passado quer se dialogar com Bruno porque é com ele que se disputa e por claro quando se traz Romero Rodrigues se liga a administração de Romero Rodrigues a fatos criminosos que não são de Romero não são da administração e imputa indiretamente a Bruno o que se está a fazer está-se a fazer uma ardilosa campanha de agressão à honra sem o compromisso com a verdade essa desinformação que se ataca é isso que se pede que seja dada a Bruno a garantia de dizer claramente no guia de Inácio Falcão o reestabelecimento da verdade e o reestabelecimento da verdade é que Bruno quem a Lima nada tem com famintos nada tem com a operação de polícia federal nada tem com falta de transparência nada tem com nepotismo porque quando se agride e se diz que Romero faz é para dizer que Bruno vai querer fazer também ou é simplesmente para dizer que Romero faz ora sim sinceramente isso é um guia eleitoral que como tal só tem um propósito convencimento específico do voto tudo é dito portanto para fazer ligações que possam levar à tomada de decisões do eleitor como diz a ciência política e nesse sentido não é esse o clima que se pede não é esse o clima que se quer eu sei que este regional já entendeu que haveria esse limite de legitimidade discordo o entendimento mas respeito o entendimento só queria ressaltar que a decisão de uma busca de um diálogo perene decente sem desinformação haverá de em algum momento não permitir que se façam ilações criminosas injuriosas indevidas com o propósito simplesmente de desinformar e não com o propósito de garantir o bom debate político e garantir a democracia que temos a poliarquia que todos desejamos ou somos fadados a ter por fim por último é bom sempre aqui lembrar doutora Micheline certamente o tem e o parecer já fala que não foi veiculado esse dito direito de resposta não houve portanto nenhum ingresso em face até de medida medida cautelar deferida 457 pela doutora Micheline que prudentemente não permitiu que se realizasse o direito de resposta até que esta cor pudesse sobre todos os aspectos deliberar e é o que nesta sentada se faz portanto o que se requer é o provimento do recurso para que se possa restabelecer a verdade e expurgar a desinformação e se não concedido lembrar que não houve afetação alguma ao guia de Inácio Falcão em face da prudência da relatora doutora Micheline que já estou lá é o que você quer senhor presidente obrigado doutor Ardo passa a palavra para a doutora Micheline relatora inicialmente presidente igreja corte procurador regional eleitoral seus advogados eu falo da preliminada e legitimidade ativa de causa e cito nesse trecho o que diz a doutora procuradoria regional eleitoral em seu parecer aspas embora note-se conexão argumentativa de ofensa aos candidatos por conexão à atual gestão verifica-se nos presentes autos que os representantes recorridos aduzem ou tentam aduzir para pretensa ofensa ao candidato senhor Bruno Cunha Lima branco sendo portanto questão de mérito e eu prossigo em juízo de cognição sumária em tutela cautelar antecedente também verifiquei a semelhança do presente julgado no recurso eleitoral 0600 14192 no entanto verificando que os recorridos na exordial de fato tentam criar uma vinculação entre as críticas feitas a atual gestão de Campina Grande e o candidato Bruno Cunha Lima branco examino a pertinência subjetiva do pedido de direito de resposta em conjunto com o mérito rejeitando a preliminar o senhor pode prosseguir doutora Micheline para eliminar rejeitado alguma divergência para eliminar rejeitado doutora insursos recorrentes contra a decisão do juiz da 17ª zona eleitoral que julgou procedente pedido de direito de resposta movido pela coligação Campina rumo ao futuro Bruno Cunha Lima branco e Lucas Ribeiro Novaes de Araújo por entender que a propaganda atacada vinculou informações sabidamente inverídicas e ofendeu a honra do segundo recorrido transcrevo o trecho do guia eleitoral vinculado pelos recorrentes nos dias 28 turno da noite e 29 turno da tarde de outubro do correntiano tem como passar? Arnaldo Micheline Presidente eu pedi aqui a ajuda da assessoria aqui de Eric para colocar disponibilizar para vossas excelências a fala mas posso fazer a leitura se ele não conseguir só uma instante Cuidado de todos. Campina tem uma grande oportunidade. Todas as pesquisas mostram que o candidato do povo vai disputar o segundo turno. É a chance de virar uma página de 40 anos de familismo, onde o poder passa de parente para parente. A gente sabe que não é uma disputa fácil. A campanha do Inácio é feita voluntariamente, por milhares de campinices apaixonados pela cidade. Inácio e Tatiana fazem uma campanha bonita, apresentam propostas, um programa de governo para cuidar de todos. Do outro lado está a força do dinheiro, o poder, a máquina. Famílias que enriqueceram fazendo política, porque vão tentar de tudo para continuar. Mas a decisão final é sempre do eleitor. É você quem vai escolher o futuro. Você decide se quer transparência ou nepotismo. Você decide se quer uma cidade para poucas famílias ou para todas. Você decide se quer merenda boa nas escolas ou operação famílias na Polícia Federal. Você decide se quer respeito às mulheres ou chacota aos nossos direitos. Eu quero te convidar para participar da nossa campanha. A vestir essa cidade de amarelo. Nos ajuda. Exatamente essa fala da apresentadora no trecho em que diz o seguinte, Inácio e Tatiana fazem uma campanha bonita, apresentam propostas, um programa de governo para cuidar de todos. Do outro lado está a força do dinheiro, o poder, a máquina. Famílias que enriquecem fazendo política e que vão fazer de tudo para continuar. Mas a decisão final é sempre do eleitor. É você quem vai escolher o futuro. E aí, acho que pareceu, deu para escutar bem as falas dos apoiadores. E eu prossigo. Examinando a petição inicial da presente demanda, verifico que, em suas razões, a defesa sustenta que existem falas com conteúdo degradante, concluindo apontar o candidato como apoiador de uma gestão corrupta. Inicialmente, temos que destacar que a atual gestão não é corrupta e nem muito menos apoia a corrupção. Inclusive, sequer foi citado o nome do atual gestor em fase da investigação. Fecha aspas. Como se vê, a propaganda atacada, de fato, é dirigida a atual gestão de Campina Grande, representada por Romero Rodrigues. Conclusão corroborada pelo teor da própria peça exordial, que ressalta o seguinte, aspas, a atual gestão não é corrupta e nem muito menos apoia a corrupção. Destacando que o nome do atual prefeito sequer foi citado em fase de investigação. Referido a entendimento, também se extrai da sentença proferida por sua excelência o juízo da 17ª Zona e eu transcrevo no voto o trecho da sentença que trata dessa questão. E prossigo. Eu acrescento no voto também a fala da Doutra Procuradoria Regional Eleitoral, que disse o seguinte, os representantes recorridos não demonstraram que a inserção em comento fez expressa menção à candidatura da coligação Campina Roma Futuro, porquanto as críticas são direcionadas à atual gestão municipal. Acrescentando que, de fato, não existe na inserção apostada aos autos conteúdo a induzir o eleitor a um estado mental a fazê-lo crer que os candidatos da coligação Campina Roma Futuro são corruptos ou misógenos, tampouco trazem fatos sabidamente inverídicos que ofendam diretamente a honra dos representados recorridos. Fecha aspas. E eu sigo. Ainda que se alegue que a propaganda atacada tenda a conduzir o eleitor a acreditar que o recorrido Bruno Cunha Lima apoia uma gestão corrupta, o que se verifica, na verdade, no caso concreto, é a crítica política ácida da atual gestão de Campina Grande, amparada pelo texto constitucional, e eu cito no voto precedente do TSE, publicado em 27 de nove de 2018, que trata da matéria do julgamento. E com essas considerações, seu presidente da Igreja Corte, em harmonia com a manifestação ministerial, eu voto pelo provimento do recurso para reformar a sentença e caçar o direito de resposta concedido, restituindo o tempo da propaganda eventualmente subtraído dos recorrentes com comunicação urgente às empresas de comunicação responsáveis pela geração do guia eleitoral em bloco e em sessões em Campina Grande e a como voto, seu presidente. Permito só uma questão, doutora Michelin. Só para, de novo, destacar, que em face da cautelar, à medida cautelar 457, não sei se a senhora, a senhora, a senhora, se disso já percebeu, foi suspensa já a decisão. Aí não houve ingresso no... Só para a eminente relatora, após o parecer ministerial, encaminho o voto conhecendo o recurso e numérito pelo provimento. Estou de acordo? Está proclamado o resultado... Só um estraizamento, presidente. É porque não houve... a propaganda não foi veiculada, né? Mas o voto da relatora está dizendo que, eventualmente, ou seja, se não foi veiculada, não há que se ver recorrer. Está acompanhando. Está proclamado o resultado, encaminho o que está ajustado. A relatora, a eleitora e a emenda. Recurso eleitoral, eleições de 2020, direito de resposta, propaganda eleitoral negativa, procedência e resignação, afirmações direcionadas ao atual gestão municipal e não ao segundo representante, fato sabidamente inverídico, inexistência, ausência de ofensa à honra ou à dignidade, provimento do recurso, cassação do direito de resposta. Acordo o livro e proclamado a exceção. Esse processo foi o último da pauta. Sr. Presidente... Por não, Eduardo. Fazer um apelo à V. Exª, que também batou, Dr. José Ferreira Ramos, se possível for, nós temos ainda outro processo na preferência, é o 15º na preferência, o 15º da preferência. Se puder antecipar, os senhores se livrarão de mim, e é uma boa coisa. Qual é o número? Na preferência? 15º da preferência, presidente. Está com o Dr. José Ferreira Ramos, Júnior, é o 0600-153. É o Dr. José Ferreira. É o advogado? Se não tem... Em minha parte, não tem problema. Não. O número dele na fala é o Dr. José Ferreira. Se as suas colegas concordam? Estou de acordo com o período de preferência do sujeito. Eu estou da feira. Eu pego a um, não é. Dr. Aline? O Jair está doido que ele... Desculpa. Estão me ouvindo? Pois bem. Estou bem, presidente. Ouvindo bem, presidente. Ouvindo bem. O número de preferência, qual é o número da pauta, por exemplo? O número da pauta que ele está perguntando. O presidente na pauta é o 43º. Isso. Senhor presidente, só a questão, com todas as vendas, a doutora Harrison e o respeito que eu tenho, mas tem advogados também que estão online, né? E não podem opinar sobre a distância da ordem. Inclusive... Normalmente é uma situação, trazida por Vossa Excelência, bastante pertinente, né? Infelizmente, eu sei a angústia da espera da... Vossa Excelência, vamos seguir a ordem normal. Presidente... Vossa Excelência... Deixa eu pedir dois minutos, não mais do que isso, de pausa. Doutor Rogério, Vossa Excelência, como sempre, é muito econômico. Surgiram dez minutos. Todos em acordo? Um dez minutos para arrumar o raciocínio. Obrigado, presidente. E aí, para o que eu vou apresentar, nós estamos passando. Inscreva-se. Primeiro. Nele, para o contrário. Nos últimos instalanos. Aos dois aos dez minutos. Oиной-nos. Onde está vendido o raciocínio. Aos dois-nos. Onde está vendido o raciocínio. Onde está vendido? Onde está vendido? Onde está vendido? Onde está vendido o raciocínio. Onde está vendido? Onde está vendido? Onde está vendido? E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto